Alô! Começamos! Fala, Rodilson! Como é que você tá, querido? Como eu sempre digo, né? Olá, que tal? Tudo bem? Opa! Opa, opa, opa! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Aqui sou o Roberto Câmara Júnior e este é o amigo Rodilson Silva. A presença, querido! Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodilson Silva, sou o rosto do podcast RSS News, onde trazemos aí as últimas notícias, reportagens, opiniões e tendências do mundo dos podcasts. Então, muito do que vamos falar hoje é um pouquinho do resumo do que eu trago ali no podcast para abrilhantar um pouco mais aí a nossa podosfera com notícias e informações. Eu também tenho o Guia Cash, onde eu falo sobre logística e supply chain. Então, se não bastasse um podcast, eu tenho dois. E também sou sócio fundador da agência Equalab, que é uma maneira fácil de fazer podcast. Esse sou eu, Rodilson Silva. Roberto. Olá, olá, olá. Eu sou o Roberto Câmara Júnior. Eu sou o cara do podcastologia, que está dando um tempo, nesse tempo de época de quarentena. Perdoa-me, gente. Acontece que você tem ou filhos ou newsletter. Não dá para construir as duas coisas. Não dá. É impossível. Eu tentei, eu tentei. Quando tudo voltar ao normal, como podemos colocar as crianças de volta na escola, segura-se, claro. Aí, tudo bem, a gente volta do meu normal. Além disso, eu tenho a REC Podcasts Criativos, que é uma produtora de podcast que está começando. Estamos só iniciando. Nós já começamos, estava tudo certinho, bonitinho para começar. duas semanas antes dessa loucura toda estourar. Imaginem só. Todo o projeto pronto, sócio na mesa, cliente esperando. Aí, puff, paramos tudo. Mas vamos lá. A gente continua mesmo assim fazendo, produzindo coisas novas e continuando com coisas novas. Nós temos projetos muito legais, como pode ser, como o podcast. Estamos começando a gravar um podcast dentro de um sistema prisional daqui de Salvador. Imagina só o trabalho que é gravar um podcast dentro de uma cadeia. Pois é, esperem, vai sair, vai chegando. Então, pessoal, a ideia é que nós temos aqui, então, dois empreendedores, né, que podcasts que iniciaram aí com seus podcasts, que seja o SS News e o GuiaCast, mas também aí via a podcastologia. Dois empreendedores que, através dessas experiências, vamos trazer aí o tema para vocês. Ferramentas e boas práticas para levar o seu podcast de bom para ótimo em 2020. Ferramentas para otimizar o seu podcast. Hoje trazemos aí para vocês um resumo das últimas ferramentas, aplicativos e novidades do mundo dos podcasts que podem ajudá-lo a se destacar como podcaster, aumentar a sua produtividade e, principalmente, ajudar os ouvintes a encontrá-lo com mais facilidade. A Campus Par, eu queria só falar um pouquinho, rapidinho, é a primeira edição mundial totalmente digital e gratuita para o benefício da Médicos Sem Fronteiras. Então, eu gostaria, aqueles que estiverem assistindo, se puderem acessar o site e, principalmente, apertar o botão para doação aos Médicos Sem Fronteiras, são muito bem-vindos. Lembrando que ela está sendo realizada aí em 30 países ao redor do mundo, com palestrantes nacionais e internacionais. Então, como o tema diz, let's reboot the world ou vamos reiniciar o planeta. Gostaria de agradecer a Bepod pelo convite e a galera da Campus Par aí pela organização, tá bom? Excelente, ela é excelente, Rodilson. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar nossa lista aqui, tá? Bem pequenininha, só que não. Então, a fim de reiniciar o planeta, como a gente falou, vamos trazer as ferramentas para otimizar o seu podcast. Nós vamos falar aí de práticas e ferramentas excelentes, desde considerando capa, captação de áudio, limpeza do áudio, sonorização. Vamos falar também de tags, transcrição, arte do episódio, imagens, links inteligentes, audiograma, validador de feed e, por último, hosts. Ou seja, se qualquer um desses temas você quiser se aprofundar e identificar como que você pode melhorar o seu podcast, a gente vai trazer uma ferramenta que pode ser ou não adequada para você otimizar ainda mais a sua produção. Exatamente. Logo, a primeira ferramenta que escolhemos foi qual, Rodilson? A gente inicia falando do início do podcast, é claro, falando da capa. Então, para você identificar como que se a sua capa está dentro do... Com a qualidade específica que você gostaria. Existe um site que chama LogoLab. Ele analisa o seu logotipo. Ele analisa se a sua capa de podcast é boa. Ele analisa através de uma ferramenta que é projetada para testar o seu logotipo através de experimento visual, testa fator de escalabilidade, silhueta, equilíbrio. Ele faz várias análises específicas. Eles colocam... Tira o pixel, depois ele reduz. Então, são várias informações que você consegue identificar se a capa do seu podcast é realmente boa e que tipo de melhorias precisam ser feitas. Então, esse é o logolab.app.home. Está aí, está aí. Lembrando que toda... Essa lista inteira, com todos os links, com tudo direitinho, nós vamos disponibilizar no final o link para vocês também acessarem toda essa lista. Fica muito mais fácil. Na verdade, Roberto, o pessoal já quiser acompanhar. Essa lista, com todos os links, está disponível no site, que é o guiacorporativo.com.br barra ferramentas e boas práticas, que o pessoal também já pode seguir até o link, identificar qual ferramenta que é ideal para o seu podcast e já começar a aplicar. Se você já tem a dúvida se a sua capa de podcast é boa, você já pode usar essa primeira dica, que é o Logolab, para poder fazer esse processo de identificação. Excelente, excelente, excelente. Então, vamos lá. Já passando para a gravação e edição de podcasts, vamos começar pelo básico, claro. Aquele que é a porta de entrada para 99% dos podcasts nacionais, tal, quiçá, do mundo, que é o bom e básico, e mil por cento gratuito, Audacity. Tem gente que chama de Audacity, tem gente que chama de Audacity, sei lá o que é. É o chão de Audacity. Então, falando de captação de áudio, o primeiro deles, o que eu comecei é o que a maioria dos podcasts iniciam. Sempre que a pessoa tem dúvida em iniciar um podcast, ele sempre pergunta qual é o software que você pode usar. E a primeira indicação é o Audacity, que é um software de edição gratuito, disponível para Mac, disponível para PC, disponível para Windows. Sem dúvida, é um software de gravação e edição mais usado pelos podcasters. E você consegue, mesmo tendo limitações, trazer um podcaster à vida, sem nenhuma complicação. Se bem que tem muita gente que prefere o Audacity do que os grandes editores de áudios, os famosos DOS, D-A-W, como eles se chamam? O segundo é aquele que é o, digamos, o sonho de consumo de muita gente. E o problema sério que ele tem é porque ele tem um custo um tanto quanto elevado. Se você for pensar somente em uma produção que não é que não seja amador, não no sentido que não é profissional. Amador no sentido que você faz por amor, que você faz com vontade, mas não aquela coisa que você não está ganhando dinheiro ainda, então pode ficar um pouco pesado no orçamento. Tá bom? Que é o famoso Adobe Audition. O Adobe Audition, ele já é o sonho de consumo de vários podcasters. Ele fica claro que ele tem um conjunto de ferramentas profissionais de gravação e edição, de efeitos sonoros, mistura de sons e muito mais. Ou seja, ele é um software excepcional. A própria Adobe, ela vem com inúmeras ferramentas disponíveis em vários segmentos. E essa de áudio, para podcast especificamente, é o que a grande maioria dos podcasts usam, principalmente podcasts profissionais, porque tem um range de oportunidades ou opções que você consegue, sim, otimizar. Como estamos falando de otimização, esse é um software que otimiza, sim, o seu processo de edição de um podcast relacionado à captação de áudio. Uma grande vantagem do Audition, do Audition também, é a capacidade de encurtar etapas. Então, ali, te ajuda muito nesse sentido. As coisas que você tem que fazer, levar uns três, quatro pontos de um processo no Audacity, por exemplo, ele já se resume em um clique muito, muito fácil. Não é à toa que as pessoas podem investir nele. Tá bom? Em seguida, Rodilson. Em seguida, é o GarageBand. Ele é um software de edição gratuito também, que acompanha a maioria dos computadores mais voltados para a Mac. Ou seja, se você é um usuário Apple, você provavelmente tem esse software nativo na plataforma. E você pode estar usando, porque ele também é uma referência de uso, especificamente para a podcaster, que quer estar fazendo um excelente trabalho, uma vez que ele também otimiza, excepcionalmente, o trabalho do seu podcast através da otimização do captação do seu áudio, captação do seu conteúdo. Muito bem. E por último... Não, por último, não. O que é isso? Tem mais? Tem mais, tem mais. Tem mais. Calma, gente. Temos falando do Reaper. O Reaper, que é um dó maravilhoso. Tá bom? Um dó excelente. É um aplicativo completo de gravação e edição. Ele tem um grande vantagem também. Ele grava também em faixas separadas, se você tiver uma interface conectada no seu computador. É uma mão na roda. Ele é excelente. É bem prático. E ele tem aquela coisa, né? Ele não é gratuito, mas ele te dá um bom tempo para te teste. E o truque que as pessoas usam, que não deveriam fazer, mas vamos liberar aqui, é que quando você está lá, quando termina a fase de teste, você simplesmente diz, eu estou testando ainda. E ele continua funcionando. Mas não contei para ninguém, né? Na verdade, o Reaper apela para a sua consciência. Ou seja, a partir do momento que você vê que você está tirando bastante proveito, uma vez que ele não tem restrição, ele não restringe, como alguns fazem, ferramentas premium e ferramentas que é de usuário free. Não, ele coloca toda a plataforma disponível para você. E a partir do momento que passou aqueles três meses, você pode optar em começar a pagar. Mas se você fala que ainda quer usar por enquanto, que ainda quer continuar testando, ele não te derruba. Ele é uma opção extremamente interessante. Uma vez que, se você for pegar aí o último episódio do Alotécnica, Aloténica, ele falou exatamente do Reaper, como é que eles migraram para essa ferramenta com bastante sucesso. Eles usavam anteriormente uma outra ferramenta e ele foi de fácil adaptação. Eles fizeram, inclusive, cursos que estão disponíveis como você usar o Reaper. Então, é uma ferramenta que já vemos uma tendência de vários podcasts, principalmente grandes, já está migrando de algum podcast ou alguma ferramenta antiga que eles usavam para o Reaper, porque é uma ferramenta que tem se mostrado excelente para podcasters. Muito bem, muito bem. Olha, nessa lista também nós temos o Pro Tools, que é um excelente, um excelente dó da ave, que é uma empresa já muito conhecida, em relação à engenharia de som, engenharia de áudio. Eles são... O Pro Tools é mais voltado, talvez, para música do que para podcast, mas eles têm uma versão gratuita, que é mais do que suficiente para quem precisa começar a fazer isso. Para quem já trabalha com música, quer migrar, quer testar, quem já está pensando em testar o outro editor, está aí uma dica excelente, que é o Pro Tools, ele tem também uma coisa gratuita. Muito bem. Viu que tem um pessoal aqui também que já começou a comentar aqui, olha, então o pessoal já está comentando aqui na nossa live, é assim que chama, é live, né? É uma live, não deixa de ser uma live. Mas bora lá. Exatamente, o Audacity, ele é livre, ele é gratuito, ele é de código aberto, ele é um excelente para quem está começando. Ele não é tão intuitivo, talvez, para algumas pessoas, mas ele funciona excelentemente bem. Eu gosto muito do Audacity ainda. Roberto, só para responder a Marta Aurela, que fez a pergunta, qual é mesmo o lugar para ver as logomarcas? Respondendo, se chama LogoLab, foi a primeira ferramenta que a gente falou. Essa LogoLab, ele faz toda a análise da sua capa, do seu podcast, para você identificar o que precisa melhorar. Só lembrando, mais uma vez, todas essas ferramentas, se você quiser ter acesso, se você perdeu alguma coisa, você entra no site guiacorporativo.com.br barra ferramentas e boas práticas, que todos os links, de todas as ferramentas que vamos falar aqui, vai estar disponível para você. Tem até a fotinha nossa lá, que está muito legal. Não é? Bom, gente, o Berlim Podcast também comentou sobre o Hindenburg Journalism, que ele está... Eu já ouvi falar muito do Hindenburg, ou do Hindenburg, eu gosto muito, eu conheço alguns podcasts americanos, principalmente que eles usam esse, eu nunca trabalhei com ele. Dizem que ele era uma mão na roda, que ele é muito prático, que ele tem um logaritmo que ele resolve muita coisa, muito fácil. Então, tá aí, quem tiver a possibilidade de investir essa grana, quem quiser investir nisso, tudo bem. Berlim, podcast... O Hindenburg, ele é como se fosse aquelas naves de Star Trek, né? Ou seja, ele está em um patamar bem alto, exatamente, porque ele tem várias integrações, principalmente com equipamentos da Apple, então ele te dá várias maneiras de você fazer o processo de integração, já gravar, já vai para ele, já faz edição, ele já tem algumas integrações também com alguns hosts, no qual você já consegue, inclusive, postar o seu podcast diretamente. Então, esse daí, só que ele é uma plataforma paga, e é um pouco caro, principalmente se você vai pagar em dólar. Então, ele não está nessa lista, mas ele também é um dos que a gente sempre acompanha, porque se aparecer alguma promoção, alguma coisa bacana, pode ter certeza que a gente vai falar. Vamos lá. Vamos adiantar nosso lado aqui, ou, Gerson? Mudou um pouquinho? Próxima parte? Próxima parte, o que é que você acha? Próxima parte é gravação via celular, ou seja, são aplicativos que você pode usar, fazer tudo isso usando apenas um dispositivo móvel. Tem muita gente que não quer estar fazendo, você não quer gravar ou não pode gravar através de um software, você pode usar também todo esse processo de gravação externa, usando algo tão simples quanto o seu celular. Minha primeira sugestão sobre esse tema é um que chama Dolby On. Ele é um aplicativo de gravação de áudio para dispositivos Android. Ele é novo, inclusive, ele chegou tem pouco tempo no mercado, e ele consegue controlar os níveis de barulho do ambiente, elimina ruído de fundo, ele faz a compactação e efeitos de estúdio, ecolização. Então, ele oferece várias ferramentas dentro do seu celular para você estar captando o áudio e estar fazendo todo o processo de gravação. É mais uma maneira de você também estar usando essa ferramenta tão simples que está na palma da mão de qualquer pessoa ou podcaster. Exatamente. Gente, lembrando que o Adobe, não é só que ele seja novo, ele é novíssimo, tão novo que está em fase de teste, de beta teste. Então, às vezes, não é nem tão fácil encontrar ele. mas dá uma busca, procura para o Adobe, o nome que eu lembro de Adobe não é estranho, você entra no cinema, que saudade do cinema. Você vai no cinema e você lembra daquela vinhetinha em que o som fica passando por trás da sua cabeça, em cima, embaixo, você dá aquela volta, antigamente, já teve trem, já teve abelinha, já teve música, já teve não sei o quê. Então, é a mesma empresa, é a mesma empresa. Ele usa um sistema impressionante, ele é voltado principalmente para músicos, tá bom? Mas nada impede que a gente ouça também. Agora, ele tem um pequeno, um pequeno porém, tá? A inteligência artificial deles, ela ainda é voltada para o público de fala inglesa, um público americano, principalmente. Então, muitas vezes, eles cortam os finais das palavras, o último S, o último M, do que é comum no português. Então, você pode testar, você pode usar, ele transforma o seu som, é incrível, realmente incrível, mas levando em consideração que ele pode também ter esse pequeno, porém, que às vezes incomoda, pode incomodar uma pessoa ou outra. Outra coisa legal, que na última versão dele, ele foi atualizado tem alguns dias, você pode até fazer transmissões ao vivo, via Twitch TV, para quem já conhece, já usa a plataforma também. Tudo no celular. E só trazendo como exemplo, eu já fiz uma gravação de um podcast, eu fui no evento entrevistar alguns palestrantes, eu tive que usar, eu usei um telefone, um aplicativo nativo do próprio celular, que também funcionou, é claro que eu levei um microfone de lapela, pega muito do som ambiente, mas esse aplicativo, ele tem a promessa de estar fazendo toda essa neutralização desse som ambiente, o que já ajuda para quem, obrigatoriamente, precisa gravar em algum ambiente que tem algum som de fundo. partindo para o próximo aí, ô Roberto? Gente, só um comentáriozinho, é claro, é claro que nós estamos fazendo dicas de gravação do celular, mas é óbvio que se você puder investir um pouco mais em um, se você tiver uma grana que você quer investir no seu podcast, eu recomendo sempre, invista em um bom microfone. O básico do básico, você tem a captação do som bacana, todo o resto vai ficar muito mais fácil, desde a edição, desde a limpeza do som, tudo, tudo mais. A propósito, diz aí pessoal, como é que está o som da gente por aí? Tem que estar bom, né? Podcasters, tem que garantir que o áudio está ok. Principalmente, Roberto, em se falando aí de podcast, ele é áudio, então você precisa ter a certeza de garantir que o seu áudio vai estar 100%, uma vez que você tem que identificar o que o seu público-alvo gostaria de ouvir, que conteúdo, e esse conteúdo precisa transmitir a mensagem que você gostaria de passar, e você só consegue isso tendo um áudio realmente que faça com que a mensagem que você gostaria de passar seja 100% ouvida. Isso. Gente, valeu, valeu até o pessoal comentando sobre o áudio, que bom, que bom, está funcionando, deu tudo certo, menos mal. Menos mal, fizemos jus, estamos fazendo jus. Não é isso? Para lá, continua aí, Rodilson, contigo. Próximos, é o próprio Spreaker Studio, que é um host de podcast também, que já oferece um aplicativo, ou seja, ele é um aplicativo de criação de podcast que te permite gravar, publicar, distribuir, analisar o seu podcast quando e onde ele quiser de um jeito fácil. Ou seja, se você já usa, já vai gravar no seu podcast, você pode escolher um aplicativo no qual você já consegue gravar e já consegue fazer a distribuição automaticamente para todas as plataformas. Exatamente. E assim como o Spreaker também tem o famoso Anchor, que começou como um aplicativo simples, começou com um aplicativo de startup, até que foi comprado pelo Spotify. Spotify, que compra tudo e todos. Cuidado, daqui a pouco vai comprar você também. Não, brincadeira, a gente está fazendo um trabalho bem bacana no sentido de divulgação dos podcasts. tem gente que adora ouvir podcast no Spotify, tem gente que prefere ainda, eu sou um pouco mais antigo, ouço podcast desde 1800 e você tinha que baixar o arquivo e botar no MP3 Player para poder ouvir quando você está mandando, você tinha que baixar no computador e ligar, fazer a transferência, ou seja, já tem um tempinho isso. Mas ele é um aplicativo excelente. É também, assim como o Spreaker, um mini-estúdio, um mini-estúdio no seu celular. Ah, só lembrando também uma coisa, ambos, tanto o Spreaker como o Anchor também tem uma versão, o Spreaker tem uma versão para notebook também, para quem quiser baixar pode procurar também lá e o Anchor ele pode também usar, dá para fazer muita coisa também dele através do próprio site da Anchor também. Sem falar que é legal porque você, principalmente o Anchor, eu não testei ainda o Spreaker, mas o Anchor eu sei que ele tem a oportunidade de você já estar colocando a sua intro, a sua outro, já deixar no automático, depois posteriormente você consegue só estar fazendo a gravação e a intro e a outro já entra automaticamente para você fazer o processo de distribuição nas plataformas, então ele é um meio bastante bacana que muitos podcasts usam, principalmente eu conheço podcasts diários que você precisa trazer ali todo dia alguma gravação específica dentro do seu nicho, isso já ajuda porque já faz toda essa mescla ali de captação de som e intro e outro e principalmente fazer todo o tratamento ali do seu áudio especificamente. Exatamente, o Anchor tem uma vantagem também que ele já tem as próprias músicas que são permitidas, lá ele já tem músicas que são permitidas ao uso. Gente, a coisa é muito importante, se você está começando também, se você já é um podcast mais antigo, evite, não evite, cancele, pare, não, a não ser que você tenha como pagar o E-CAD, não use música proprietária, não use uma música já conhecida, ah, mas adoraria usar aquele riff de guitarra do Guns N' Roses, ou não, não, existem várias formas de você conseguir fazer isso, a gente vai falar sobre isso também. Sem falar que as pessoas sempre se, né, se futam daquela ideia de, ah, não, mas é só 10 segundos, 15 segundos, achando que existe uma lei ou existe alguma coisa que comprova isso, isso não existe, isso na verdade, né, ou seja, eu já expliquei algumas vezes que a música, ela não é de uma pessoa só, ela não é só do artista, ela não é de quem escreveu a música, ela não é da gravadora, existe toda uma ampla gama de pessoas que fazem parte dessa indústria que tem algum direito autoral, então não adianta nada você receber autorização só do artista e não receber da gravadora e assim por diante, então, isso não existe, existem maneiras corretas, principalmente legais de estar fazendo isso que a gente vai estar falando no decorrer aqui da nossa live, tá bom? Tá, é isso mesmo, porque além das dicas que estão, vamos tentar no link, tá bom, que no GuiaCast, que estão lá no link do GuiaCast, que vocês já podem ir acompanhando, tá, fala de novo aí, Rodilson. Guia Corporativo, GuiaCast é o meu podcast, é GuiaCorporativo.com.br barra ferramentas e boas práticas, e teve inclusive uma pergunta, né, que foi do Rod Gomes, que ele perguntou qual é a melhor ferramenta de captação do áudio do convidado, isso a gente vai falar lá embaixo, tá, então é só para dar uma satisfação que eu vi que colocaram a pergunta dele, só para dar uma satisfação, no Ducorri aqui da nossa live, a gente vai estar falando sobre esse assunto, é só para não queimar a etapa por enquanto, mas a gente já falou de capa, estamos falando agora de captação de áudio, gravação via celular, e a nossa própria próxima ferramenta é para quem é usuário Apple, que inclusive você também consegue estar fazendo essa captação via celular, que é o Arém, além do GarageBand, que já, como falamos anteriormente, ele já é um app que vem nativo, né, dos usuários da Apple, você tem outro que chama Mobile Podcaster, que ele também grava e publica o áudio do seu iPhone e iPad diretamente para o WordPress, para a Libsync, que é um host, para o Dropbox, ele traz também outras ferramentas específicas que você consegue também fazer esse processo de gravação via celular mobile, Podcaster e GarageBand para quem é usuário da Apple. E agora sim, por último aí, Roberto, que é esse equipamento interessante, você pode falar sobre ele? Isso é, isso é, é um equipamento chamado AudioWalk, é um microfone de bolso, tá, é um gravador de chamada que pode se conectar, você conecta ele via Bluetooth, via USB no celular, tá, ele é realmente um gravador portátil, você tem que ficar andando com um trambolho por aí, você simplesmente coloca uma caixinha pequenininha e você encontra, tem lá a foto dele no link, no Guia Corporativo, aprendi, GuiaCorporativo.com.br GuiaCorporativo.com.br barra ferramentas, ferramentas e boas práticas. Muito bem. E o interessante é que ele, você pode conectar via USB-C no seu celular, esse equipamento, ou via Bluetooth, mas ele também traz um aplicativo específico, o objetivo desse equipamento que você conecta com o seu celular, é ele traz ali, como o Roberto falou, ele é uma placa de som externa, que transforma o seu telefone em um estúdio profissional, é isso que eles prometem. Então, ele já faz todo o processo de redução do ruído, captação, ele é uma ferramenta externa que garante a qualidade de um estúdio, mas através do celular, uma vez que ele faz todo o processo de harmonização do áudio e melhor captação para o seu conteúdo específico ali da gravação que você está fazendo. Próxima parte? Excelente, vamos lá. Vamos lá, a próxima parte, nós falamos de gravação novamente, falamos quais são as ferramentas ou softwares e falando de gravação via celular. Agora, vamos ainda continuar em gravação, já respondendo a pergunta inicial. Pode falar, Roberto. Só uma coisinha, gente, só um pequeno detalhezinho. O pessoal também está perguntando aqui dicas de microfones para comprar e tudo mais. Cara, a única dica que eu posso dar é o seguinte, muita gente tem uma grande, existem dois tipos de microfones, principalmente dois tipos de microfones no mundo, que são chamados de microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Os microfones condensadores, em geral, em geral, tá bom? Eles são perfeitos, a captação do som é mais clara, é mais bonita, é mais cristalina do que o microfone chamado dinâmico. Em compensação, eles captam também muito mais longe. Então, se você não souber regular direito, se você estiver, por exemplo, em um lugar que tenha barulho perto, então, se alguma, aquela famosa, a criança chorou, a moto passou perto, chegou com delivery e o carro do ovo está passando embaixo da sua janela, esquece, não importa se você mora no 13º andar do lado oposto, vai captar, essa que é a desvantagem do condensador. Então, o microfone dinâmico, não, ele é um microfone que geralmente ele é mais direcional, você aponta ele para a sua boca, tá bom? E ele vai captar o que está perto, o que ele está direcionando, como disse, o nome de você já fala, direcional. Então, ele tem uma qualidade, uma clareza um pouco menor, mas, em compensação, ele não pega os ruídos em volta. Então, a não ser que você tenha um estúdio isolado em casa, tá bom? com tudo bonitinho como se deve, um estúdio de gravação, eu recomendo sempre um microfone direcionado para começar. Existem 200 mil tipos diferentes, tá bom? e aquele site de compra que você encontra coisas mais baratas, tá cheio deles, tá? É só você ir lá procurar o que você tem de melhor, o que melhor se adapta, o que está melhor se adaptando ao seu orçamento. Microfone, tem microfone de 30 reais até 15 mil reais, tá? em boa parte o de 30 reais já vai ser ainda um pouco melhor do que o microfone do seu celular. Achei que pensar isso. É uma questão de teste. Falando em microfone, qual que você está usando aí, Roberto? Se o pessoal tiver curiosidade. Eu estou usando um simplesinho aqui para deligar no computador, que o microfone liga direto, que eu comprei até naquele pendido daquele site também, um kit como ele vem com o microfone, vem com o pop-up, o pop-up parece uma meia esticada, aquela meia feminina esticada, preta, que ele evita que você fique ouvindo os, como o nome falou, SPAM! Sabe? Quando você está gravando, você, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Que piadinha ridícula, né? Que frase horrível! Tá bom? Ele elimina, assim como você não consegue ver o seu próprio nariz, tem vários sons que você não ouve também, inclusive o som você, ele já elimina, inclusive o esse tipo de som, então o pop-up ajuda a diminuir esse tipo de som, é por isso que tem esse negocinho daqui, tá? Então já vem o kit, você encontra kits disso, é que tá, antes da alta do dólar, você comprava isso em torno de 150, no máximo dos 180 reais, por aí. hoje em dia ele já não sei se ele continua com o mesmo preço. E só pra finalizar esse assunto, o meu é um Samsung Q2U, ele é tanto USB, que é o que eu tô usando agora, que você já conecta diretamente no seu laptop, ou ele também vem com cabo adicional XLR, então ele tem as duas opções, o que facilita bastante, ele é dinâmico, ou seja, capta exatamente quem tá ao redor aqui da boca, então facilita qualquer barulho, se os filhos gritar ali na sala, não vai captar, então essa é uma maneira da gente trazer um excelente conteúdo pra vocês, relacionado ao áudio especificamente, e que consiga transmitir a mensagem que a gente gostaria, que eu acho que é o mais relevante em se falando de podcast. Uma última dica também naquela relacionação à captação de áudio, é notem que tanto eu quanto o Rodilson, nós não estamos falando voltados diretamente, apontando com a boca, apontando para o microfone, isso também faz com que aquele, a nossa respiração não seja captada, sabe, o microfone é sensível, o microfone é um aparelho burro, digamos aqui assim, tá, ele é um aparelho que ele pega o som que tiver ao redor dele, o som que tiver na direção dele, então ele pega tudo, quer fazer uma experiência bem bacana quando vocês puderem, peguem qualquer aplicativo de gravação de som no seu celular, liguem ele, ou então o seu gravador, liguem, coloquem o headphone, liguem, e fiquem em silêncio, o que vocês acham que é silêncio, você vai descobrir que não é, tá, você vai ouvir que a vibração da sua geladeira incomoda às vezes, ar condicionado, pelo amor de Deus, ar condicionado e ventilador, desliguem isso, para quem, pode parecer piada, isso é bom, principalmente nesse tempo friozinho, que estão chegando no inverno, né, tá, apesar de ser inverno no nordeste, como eu diria um certo ex-ministro, mas tudo bem, vamos lá, tá, faz um friozinho aqui também, a questão, uma dica muito boa, é gravar embaixo do edredom, façam uma cabaninha com o edredom, sumam em cima da cama, façam uma cabaninha embaixo do edredom e usem, isso focha, isso elimina ruídos externos, é uma dica de ouro, ah, não pense que esse tipo de coisa que se faz de armengue, como se fala, não é, tipo de coisa de fazer improvisada, não, 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 podcasts famosos, tá certo, como o Roman e tudo mais. Você viu aquela foto do Ira Glass, né, também gravando dentro do guarda-roupa? Exatamente, o Ira Glass, o Ira Glass, que é o cara do This American Life, que é o podcast, que é o ícone dos podcasters do mundo, tá, ele grava dentro do guarda-roupa, outra dica também excelente, fala aí, Rodir, do guarda-roupa, já que você começou. Então, é que o guarda-roupa, principalmente porque tem roupa, tem toda aquela parte que vai absorver o som de maneira adequada, principalmente o pessoal sabe, quando você tá dentro de um banheiro, quando você tá dentro de uma casa que não tem nenhum móvel, tem eco, tem todo um barulho específico, ou seja, os móveis absorvem o áudio, e dentro de um guarda-roupa ele é um ambiente que você consegue tá trazendo a qualidade específica, quer ver outra dica bacana? Dentro do carro, eu já vi podcasts que são gravados simplesmente dentro do carro, porque ele tem uma acústica que também favorece a gravação de um podcast. Então, são meios que você vai aprendendo no decorrer aí da sua vida de podcasts, que você vai pegando os macetes de como que funciona pra você. Pode ser que o que funciona pra mim, no meu ambiente, seja diferente do que funciona pra você no seu ambiente. Então, é questão de testar e identificar como melhor se adaptar ao seu ambiente pra que você consiga trazer um áudio que seja de qualidade pro seu ouvinte. Isso, claro, você não pode também esquecer que cada um tem um timbre de voz diferente, tem um tipo de voz diferente. O que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Porque se você tem uma voz mais aguda ou mais grave, muda muito e você tem que procurar o que é melhor pra você também. Gente, vamos à continuidade? Continuando, gravação remota. Nós falamos aí um pouquinho da gravação usando software, da gravação utilizando o celular, mas também tem um meio de gravação remota. São gravações, ou seja, você usar um aplicativo web gratuito para entrevistas, para chamadas específicas que podem ser gravadas. Eu uso, é um que eu recomendo bastante, que é o primeiro, que chama Zencaster. Ele grava suas entrevistas remotas com qualidade de estúdio, você envia um link só para o convidado, você recebe uma faixa separada por participante. Por que isso é importante? Pelo menos pra mim. Tem muita gente que tem dificuldade de gravar. Então, precisa instalar um aplicativo, precisa instalar alguma coisa. Essa maneira que eu estou gravando agora com o GuiaCache, eu mando simplesmente um link para o convidado, eu falo que é como uma ligação, só que via internet, e a partir dali a gente consegue fazer todo o processo de gravação, ele te dá a opção de você começar a gravar, de você depois usar os áudios separadamente, e você ainda consegue estar fazendo todo o seu processo ali de edição com uma qualidade muito melhor. Zencaster é a primeira sugestão nossa de gravação remota. muito bem. Também temos o EUNICASTER EUNICASTER Eu não consigo dizer isso rápido, diga isso rápido três vezes, bora lá. EUNICASTER 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 É questão de pronúncia, é, podcast, podcast já tem facilidade em falar, ele é um gravador de áudio multitrack também, que eu acho que é o sonho dos editores, é você sempre ter a opção de gravar em várias pistas, especificamente, ele está em versão beta também, algo novo que está chegando no mercado, para gravação baseada na web. Tanto o ZENICASTER é a gravação baseada na web, o EUNICASTER é a gravação baseada na web, e a principal característica do EUNICASTER que ele promete é que você nunca perde a sincronização, ou seja, ele nunca deve perder a sincronização por qualquer motivo. É a nossa segunda dica, ZENICASTER e EUNICASTER. Roberto, terceira dica. Essa dica vai com o Resolet Recorder, que é um gravador de voz online também, gratuito, tá bom? E ele tem mais... Oi? Pode falar. Muito bem. Ele lançou também agora por causa da grande massa, tá? Todo mundo trabalhando em casa, precisamos fazer as gravações remotas. Tem a versão 2 também, que continua gratuita, tá? E você pode fazer um podcast. E é uma excelente, excelente, tá? Você pode gravar desde um monólogo, você falando sozinho, você não tem um gravador, seu gravador quebrou, seu gravador pifou, acabou a pilha, seja lá porque foi, o computador não tá funcionando, vou ter que usar o computador de minha mãe, aquele computador mais antigo, seja lá o que for, e você tem a opção online, tá bom? Pra poder gravar, ele é uma mão na roda, tanto pra gravar o seu lado, quanto pra gravar também o lado da pessoa pra que você mandou o link. E só pra trazer uma adendo ao Resonate Recorder, eles também estão vindo agora com hosts. É uma notícia que eu ainda vou falar no próximo episódio do RSS News, eles também estão vindo com, já tem toda essa expertise como o Resonate Recorder, ou seja, gravador online gratuito, eles também estão vindo com essa parte de host de podcast. Então, nós vemos que o mundo dos podcasts, a cada dia, tá vindo uma ferramenta nova, um produto novo, e a gente precisa estar atento pra que a gente consiga tá transformando conforme o início, o nosso tema hoje sugere, que é transformar o seu podcast de bom para ótimo em 2020. Próximo? Muito bem. Esse eu acho que você conhece bastante, né, Roberto? Esse eu conheço, eu conheço. Foi o Brick, quem não conhece? Afinal de contas, tem pessoal que joga, que gosta de jogar um pouquinho, também conhece. O Discord, pois é, o Discord. O Discord, ele foi projetado pra gamers, pra jogo online, pra quem joga online. tá bom? Mas ele dá pra usar bastante, dá pra usar bastante com um robozinho chamado Craig, que ele come, você sobe lá o robozinho chamado Craig, tá? E você, ele começa, ele grava também em faixas separadas de cada pessoa. Tá certo? E é uma mão na roda. Pra quem já é gamer, já conhece, manda ver, tá? É só você procurar um robozinho chamado Craig e usá-lo. Depois você baixar cada um em faixas separadas. A proposta, gente, a gente tá falando muito em faixas separadas, tá bom? Faixas separadas. Agora, o porquê disso? E qual a diferença da faixa separada? Qual a importância disso? Por exemplo, lá não aconteceu o que aconteceu aqui agora, em que o... nós estamos gravando isso ao vivo, então, o Rodilson Tussio, eu quis falar e um som entra no meio do som do outro. Você, quando está gravando em uma faixa única, você não tem como limpar isso. Quer ver uma coisa? Rodilson, fala aí, Rodilson. O que foi? Opa, tudo bem? Aí, aí, como é que tá? Estadunizada? Não dá certo ficar a mão assim. Você tirar isso na edição é algo... Não está, é impossível. Não tem editor que consiga tirar isso também da edição. Tá? Então, por isso mesmo que é importante você tentar sempre que você puder gravar em faixas separadas. Essa é uma dica de ouro para todo mundo que está começando. a faixa, gente, é como a gente usa cada voz de cada pessoa no podcast. Minha voz é uma faixa, a música é outra faixa, a música de background é uma faixa, a entrevista que vai entrar ali no meio do podcast, se o podcast for narrativo, se for uma entrevista no meio, é uma terceira faixa e por aí vai. Exato. E essas ferramentas, todas elas, traz essa opção de você gravar em faixas separadas, principalmente considerando o próprio Zencaster, ele é gratuito, você tem, principalmente agora, devido à pandemia, ele está com o termo gratuito para mais de dois convidados, porque até então, eu e mais uma pessoa, ok, é gratuito, se entra uma terceira pessoa aí você já tem que entrar no plano pago, só que agora até seis pessoas que ele consegue suportar, ele está no plano gratuito, pelo menos até o final de julho, então a gente tem que aproveitar para usar essas ferramentas, tem facilitado bastante nas minhas gravações, uma vez que as pessoas estão em casa e a aceitação da gravação especificamente está sendo muito maior se as pessoas estivessem no escritório ou estivessem restrito ali a estar trabalhando. Muito bem, se bem que, você sabe, você trabalha em casa, você acaba trabalhando muito mais do que se estivesse indo para o escritório, não tem mais aquela paradinha para eu tomar um cafezinho, não tem mais aquela ida no banheiro, não tem nada, só tem aquela criança só correndo de vez em quando aqui na frente da gente. Bora lá. Por último, por último, nessa dica, nós temos o bom e velho Skype, pois é, ainda tem muita gente que esquece do Skype, está dentro que reclama do Skype, mas o Skype está tentando, os caras, às vezes, mais se for reformular, tá? E você, e o Skype, você não precisa nem de um, instalar mais o aplicativo, você também tem o Skype pelo web, o Skype você usa pelo seu navegador, no seu browser, e você pode entrar no Skype tranquilamente, tá? Uma grande vantagem que o Skype tem também agora é que ele também grava, o Skype também grava automaticamente, não precisa instalar nada, não precisa pedir nada, ele já está ali gravando e você vai lá e depois baixa o áudio para você usar da forma que você quiser, tá? Roberto, uma coisa bacana do Skype que eu já tive esse tipo de limitação é que, por exemplo, esses outros aplicativos, alguns deles, pode ser que dependendo da política de privacidade da empresa, pode ser bloqueado. Então, eu já tentei gravar com uma pessoa através do Zencaster, não entrou porque foi bloqueado, a gente partiu para um outro aplicativo, foi bloqueado, a gente tentou o Skype e funcionou. Então, porque o Skype na maioria das empresas são tudo abertos, uma vez que as pessoas inclusive usam de maneira corporativa. então o Skype ele é uma ferramenta que por experiência para mim funcionou nesse respeito uma vez que tudo era bloqueado na empresa, o Skype estava liberado e eu não perdi uma entrevista para poder estar gravando ali com o convidado. Olha, uma coisa que tem a ver mas não tem a ver com a Nusco, tá bom? É um pequeno ponto de um extra é que essa é para quem sabe inglês, mas para quem não sabe, gente, tem Google Translate por aí, tem Microsoft Translate o que não falta é só ferramenta de tradução automática que dá para entender. tem um site chamado Transome, tá? Transome.org que ele é especializado em áudio, é um site especializado em áudio, em storytelling, não somente para podcast, mas também para rádio, é um site americano conhecidíssimo, eles são eles são são maravilhosos, tá bom? E eles tiveram essa semana uma matéria muito boa falando sobre gravação telefônica, como gravar ligação telefônica, isso é uma coisa que não sei se tem gente que ainda usa isso, mas se alguém precisar, tá aí a dica, tá bom? Nós vamos disponibilizar o link também para vocês, já acerto? É no transome.org, transome é T-R-A-N-S-O-M tá bom? Barra 2020 Recording Cellular Phone Calls, então ele tem uma dica que quem quiser precisar, e é maravilhoso porque eles vão colocando exemplos de cada tipo de telefone, cada tipo de aplicativo, como gravar, como não gravar, e por aí vai, fica aí a dica para vocês. E pessoal, só para finalizar esse tópico, a gente gostaria só de falar um pouquinho o que foi o a gente relacionado ao próprio, o que a gente chama pop filter, que é isso aí que a gente está usando aqui, que o do Roberto é um pouquinho diferente do meu, o meu já vai direto no telefone, que é um anti-puff, praticamente explicando o que é o que faz com que a gente não, esses barulhos que saem, que a gente, quando a gente junta a boca automaticamente, isso daí é cortado. E um outro ponto, além desse anti-puff que é importante, que a gente falou sobre os microfones dinâmicos e os microfones dinâmicos, e agora até eu já me deu até o meu dinâmico, é isso aí, muita gente usa também em casa, apesar de não ter um ambiente tratado, mas é questão de preferência, se a pessoa consegue garantir que dentro do ambiente, às vezes não tem filho, às vezes mora num local que é silencioso, você consegue estar usando e garantindo também aí um pouco a melhor captação, mas isso é questão de qualquer forma de gosto, é questão pessoal, vai de acordo com aquilo que você gostaria de ter para o seu podcast, tá bom? próximo tópico. Vamos lá. Serviços. Opa, viu, viu, por isso que temos que gravar em faixas separadas, é por isso. Manda barra. Manda barra. Serviços de videoconferência, começa aí. Videoconferência, como todo mundo já conhece, são reuniões online, grupo de mensagens, ou aplicativo que são fáceis de usar. O muito conhecido, que eu acho que a grande maioria dos podcasts ou o pessoal da mídia que não conhecia muito, mas que simplesmente explodiu depois da pandemia, que é o próprio Zoom. O Zoom, ele atingiu em dois meses ali 300 milhões de usuários, coisa que o Instagram e várias redes sociais demorou dois anos, ele fez ali em pouco, em menos tempo, em três meses. Então, mostra que ele é um serviço de videoconferência remota que combina reuniões, que combina bate-papo, que combina colaboração móvel, e é uma ferramenta extremamente útil, que eu também já usei para fazer uma entrevista do próprio GuiaCache, e recomendo bastante que ele te dá a opção de você gravar o vídeo e o áudio, inclusive alguns vídeos que eu coloco na internet, eu gravo diretamente no Zoom, faz salvo, ou seja, anteriormente, exatamente, anteriormente, o que eu tinha que fazer? Eu gravava no meu celular, colocava em outro aplicativo, colocava o fundo verde, você está vendo aqui atrás, depois colocava, aplicava alguma coisa no fundo verde, para depois ir para outro aplicativo, fazer os cortes e assim por diante. Não, o Zoom, ele já faz a gravação também de vídeo e áudio, se você quiser gravar só você, falando sobre determinado assunto, e colocar nas redes sociais, ele já ajuda, e para podcast, então, também ele é uma mão na roda. E só para salientar um ponto que é importante, se a pessoa estiver gravando no celular, que eu acho que foi a pergunta, uma pergunta anterior, que quando o rapaz é uma gravação remota, mas o cara quer gravar pelo celular, o Zoom, ele te dá essa opção também, porque o Zoom, você consegue instalar no seu celular, você consegue ativar, inclusive, a função de pegar só o áudio, não precisa pegar só o vídeo, então ele te dá também essa opção de você fazer uma gravação, e o Zoom, ele facilita, porque a grande maioria das empresas, se você está lidando com um podcast corporativo, quantas pessoas já estão utilizando bastante, e ele é a principal ferramenta que eu tenho usado também, principalmente para fazer outras coisas como webinários, e transformar esse webinário num podcast, então é uma ferramenta bastante versátil para quem está buscando algum serviço de videoconferência para o seu podcast. Está aí, está aí, em seguida nós temos o que está querendo vir, está vindo com de força, como se fala por aí, que é o Google Meet, que era uma plataforma que ela era fechada, somente quem podia, que tinha o G-Suite, que era a plataforma paga do Google, era para poder usar, mas agora ele foi liberado, o Google liberou o Google Meet para todo mundo, e ela também tem a vantagem de não ter o tempo limite que o Zoom tem, porque o Zoom tem, você tem aquele tempo, você tem somente 40 minutos, pelo menos na versão gratuita, para quem usa a versão free, está certo? versão gratuita, você tem 40 minutos, depois ele corta, e o Google Meet não tem esta desvantagem, digamos assim. Ele também está começando a incorporar algumas outras ferramentas, como por exemplo, a transcrição, se bem que novamente, é voltada mais para quem fala inglês, tá bom? Então, não funciona muito para a gente, pelo menos não para podcasts nacionais, mas é algo que já está, já estão pensando em fazer isso, já pode ser. Então, no futuro, pode ser que chegue para a gente já vir a transcrição. Mas já tem um aplicativo que a gente vai falar lá embaixo, que ele permite fazer a transcrição dessas ferramentas de videoconferência. Exatamente. Tá certo? E a gente também está trabalhando muito na questão de limpeza de áudio, para tentar tirar o ruído que fica em volta. Justamente aquele problema que a gente tem do carro do ovo passando e por aí mais. Tá bom que a gente não faz milagre, tá bom? Mas é uma brincadeira. Principalmente levando em conta que o Google vira e mexe aparece um plugin novo, alguma coisa nova, que engrandece ainda mais algum determinado aplicativo. O Google Meet, ele vem substituindo até o Hangout, que antigamente era o Google Hangout. Ele já veio fazendo essa substituição a partir do momento que foi liberado depois do G Suite. E ele está trazendo várias outras ferramentas específicas que já tem em outros aplicativos. Isso está até ajudando transformar o Google Meet em um serviço de videoconferência mais completo, uma vez que outras ferramentas já estão dando essa opção e ele precisa seguir o barco aí, senão ele vai acabar ficando para trás. Então, muitas coisas ele já está trazendo como algo que está para chegar, que não tem nele ainda, que é a opção de você mutar todos os participantes. por exemplo, ele é muito usado para videoaulas, então, muitos professores que dão muita videoaula, ele tem muitos plugins que você tem que instalar o plugin para poder dar a opção de você levantar a mão, que já tem em vários outros aplicativos nativos essa opção. Ele tem alguns outros plugins também que você vê em nível grid, mas vê todas as pessoas, ele também tem ainda essa limitação, aparece poucas pessoas e outras ficam fora. Então, ele está crescendo bastante e para podcast, especificamente, ele já vem com essa opção nova de ajudar a garantir que você tenha um áudio livre de ruído. Então, são muitas coisas que estão vindo aí no mercado e o Zoom e o Google Meet estão vindo aí como excelentes ferramentas para videoconferência. Agora, tem uma coisa que eu estava lendo hoje de manhã, ou seja, tem poucas horas, vendo que quem também está querendo o seu share, sua fatia no mercado, é claro que eu podia deixar a Microsoft, que está vendo o Microsoft Teams, eles vieram com opções muito bacanas. Ah, pasmem, mil pessoas em uma conferência. Vocês podem imaginar você bater o papo com mil pessoas. É uma loucura. Para a questão de vídeo, também, eles estão com uma coisa muito legal, que é o Seater, eles recortam o seu rosto, a sua parte, e para você não se sentir tão sozinho, tão solidário, ao invés de você ter cada pessoa entrando num quadradinho, e coloca todo mundo como se estivesse em arquibancada num teatro, e por aí vai. Então, muito legal o Microsoft Teams, eu ainda confesso que eu li a matéria, não testei ainda, não posso dizer, não posso dar meu avan para dizer, gente, ok, podem ir que vale a pena, porque ainda não testei. É o que a gente falou aqui, Roberto, muitas ferramentas que estamos falando aqui estão em beta, estão em início, estão chegando, então, a cada momento tem uma ferramenta nova e a gente precisa estar atento, uma vez que é importante, porque pode ser que apareça uma ferramenta que vai simplesmente transformar a maneira que você faz o seu podcast, só que você não sabe que ela existe, e na grande maioria delas pode ser que ela seja gratuita. Então, isso é um ponto importante para você ficar atento e principalmente antenado com o que está acontecendo no mundo dos podcasts. Exatamente, manda ver aí. Próxima ferramenta, a gente já falou, inclusive, lá em cima, que é a ferramenta para você estar fazendo toda a parte relacionada à gravação remota, que é o próprio Skype. O Skype é uma ferramenta que você consegue, sim, é um software de comunicação pela internet através de conexões de voz e vídeo, e se falando de videoconferência, ele também dá essa opção. A gente não precisa entrar em mais detalhes porque a gente já falou bastante sobre o Skype, mas ele é também um meio que a gente consegue estar através de videoconferências e reuniões online, estar fazendo a gravação e dar mais uma opção para o seu podcast. Por último? Muito bem. Por último, fechando, tá bom? O bom e velho WhatsApp. Pois é, o bom e velho WhatsApp funciona, tá aí, eles infelizmente ainda não têm a opção de gravar, de fazer as chamadas pelo navegador, mas algo que já estão trabalhando nisso, tá bom? Mas dá para você gravar, e tem gente que, eu já ouvi podcast inteiros, tá certo? gravados pelo WhatsApp, por incrível que pareça. Inclusive, teve um episódio excelente do ouvido de jornalista falando de podcaster, que ele, inclusive, falou de alguns áudios ele recebeu via WhatsApp, eu ouvi alguns também da rádio Escafandro, Escafandro, excelente podcast. E ele também tem alguns depoimentos que eles recebem via WhatsApp, então, não necessariamente você precisa estar com uma pessoa. Eu já gravei um único episódio do meu GuiaCast, que eu fui numa, como eu te falei, num evento que eu tive que pegar o áudio de alguns palestrantes para trazer um overview da palestra, alguns deles eu não consegui, a pessoa me mandou via WhatsApp uma pergunta específica, e essa pergunta eu gravei depois, juntei os áudios e ficou parecendo como se a gente estivesse ali no mesmo ambiente. Então, é claro que ele é uma opção a mais para você estar trazendo ali o seu conteúdo, dando vida ao seu conteúdo, ou seja, não existe limitação, muitas ferramentas ou o celular está na tua mão, o WhatsApp está na tua mão, serviço de videoconferências grátis, você tem muitas opções hoje e a gente precisa estar atento para que a gente consiga estar fazendo cada vez mais um trabalho de qualidade. Olha só, olha só, olha só. Muito bem, gente, muito bem. Bora lá. E eu tenho um bônus. Falei qual o bônus, Rodilson, se você está querendo falar disso lá em cima. Qual deles? Ah, de transcrição, de transcrição. Ah, eu pulei, eu joguei lá na transcrição. Você pulou? Olha só, opa, então vamos lá. Eu segui a sua sugestão que você passou depois, isso aqui deveria estar na transcrição, já joguei para lá, daqui a pouco a gente chega lá. Então, bora lá. Então, vamos mudar de assunto, gente, vamos falar um pouquinho sobre limpeza de áudio. Tá certo? Limpeza de áudio, é algo importantíssimo. O som que você grava, ele sempre tem que ser limpo, sempre tem que passar por limpeza. Teve gente que está perguntando sobre qual a melhor opção para limpar áudio. Então, tá aí, chegamos a essa parte. Rodilson, você começa? Sim, limpeza do áudio, só trazendo alguns para vocês, deixando claro que a limpeza do áudio, ele simplesmente é equilibrar os níveis dos alto-falantes, é você equilibrar os níveis da música, da fala, é você limpar o pico de volumes, é você limpar ruído e zumbido, todos os barulhos que podem acontecer em algum momento, alguma frequência, assim por diante, que pode acontecer durante a sua gravação, esses softwares, eles vão te ajudar a fazer esse processo de limpeza. É claro que é parte, muitos dos editores já fazem, tem todo esse trabalho de estar fazendo isso, de estar fazendo toda essa equalização específica do seu áudio, mas existem alguns aplicativos que já fazem isso também, automaticamente, e cada dia surgem mais alguns baseados em inteligência artificial que vai ajudar a fazer esse processo. O primeiro dele se chama CleanCast, que se você deseja remover, inclusive aqueles quando você está entrevistando alguém, que é muito comum a pessoa trazer esse som para poder pensar em determinada informação que ele vai passar, ele ajuda a tirar de maneira automática, você simplesmente escolhe qual que é a frequência que aquele RAM está e ele limpa automaticamente todo o seu áudio especificamente. Ele é um novo serviço que também está sendo testado, só que ele só funciona no Chrome, então pode ser necessário que você tenha que esperar ali alguns minutos, dois minutos, mas esse CleanCast é um aplicativo que também você simplesmente após o momento de gravação você faz o upload para ele e ele promete estar trazendo aí, fazendo a limpeza e fazendo algumas remoções do seu áudio para fazer toda essa parte de limpeza de áudio. Próximo. Este CleanCast também é um aplicativo que faz o trabalho de talvez de uma pré-decopagem, para quem não sabe decopagem justamente esse trabalho de você tirar o silêncio, de você tirar aquele, as risadinhas e é o tipo de uma coisa normal que você acontece em qualquer entrevista, qualquer papo, mas que não aparece na versão final, que não deveria aparecer, tá? Na versão final do seu podcast, na versão que vai olhar para darmos muito a menos aquela mais dinâmica de uma conversa mais dinâmica e mais rápida. Você também economiza na questão de tempo do seu podcast, você tirando todo esse espaço vazio, esse espaço em branco, poderia ser chamado assim, tá? Ou seja, em muito podcast que você pensa que eles são especialistas no assunto, eles falam tão rápido, tão bem, falam tão... Não, gente, é que justamente tem efeito através de decupagem em que tudo isso é tirado, retirado, a gente chama-se decupagem, tá bom? E o CleanCast ajuda. Bora lá, continuando, o Crisp também é outro serviço, Crisp com K-K-R-I-S-P, tá certo? que promete resumir também todo o ruído de fundo do seu áudio. Ele cancela, tá bom, com o ruído para botar no botão. E é ideal para quem quiser entregar para um serviço de um produto de alta qualidade. É um aplicativo, de novo, que usa uma tecnologia de inteligência artificial, tá bom? Para poder fazer aquele trabalho de limpeza do som ambiente, que chama-se de Room Tone. uma coisa meio outra dica, cada pessoa, cada ambiente que tem um tom diferente, é um tom de voz diferente. O ambiente que eu estou gravando aqui na minha casa é diferente da casa do Rio Dio, o som que vocês estão ouvindo de fundo, o som, o eco, que eu posso chamar, que não deveria estar acontecendo, se vocês estão ouvindo, esperam que não, tá bom? Vocês estão pegando, é diferente. Se eu estou na sala, é diferente a sua voz, se a sua voz está no corredor da sua casa, é diferente da sua voz na sala, é diferente da sua voz do quarto, e com certeza é diferente da sua voz embaixo do chuveiro onde todo mundo solta a voz. E só para salientar o Crispy, quando você instala ele, ele fica como se fosse um plugin na internet, ali dentro do Chrome, ou seja, como você já usa, por exemplo, o Zencaste para poder gravar ali com um determinado convidado, simplesmente com apertar de um botão ele já faz todo o processo de anulização do seu, do ruído de fundo, ele foca simplesmente em transmitir somente a sua voz, ou seja, se você precisa gravar em um ambiente que está muito barulho, esse Crispy ele já promete no momento da gravação já estar fazendo essa limpeza especificamente para a captação do seu áudio. Prometeu, prometeu. Vamos lá, continue aí. Já usei, já usei e funciona. Olha só, o Bouncecast é o nosso, o Bouncecast é o próximo da nossa lista, fala aí, Rodilson. Ele é um aplicativo de áudio inteligente, desenvolvido para gravar e editar podcasts automaticamente com base na análise de dados em tempo real, que é o que a gente precisa, ou seja, um procedimento é um processamento de áudio inteligente que pode se adaptar a todas as formas de gravações. É mais um modelo interessante, diferenciado, que traz aí como uma maneira de você fazer a limpeza do seu áudio, uma vez que ele, o som ele é otimizado em qualquer ambiente. Inclusive, eles têm um link de demonstração. Então, se você entra no site através do link que a gente passou, ele vai ter um link de demonstração que você consegue estar assistindo um vídeo no YouTube mostrando como que o Bouncecast funciona. Muito bem. O processo é o clipgame.io. Exato. Ele é um produto, esse aqui é bacana porque eles prometem bastante, porque eles falam que é engenharia de áudio com único clique. Sei que é. Engenharia de áudio com único clique promete filtrar, nivelar, tornar melhor e se destacar do demais com apenas o apertar de um botão. Clipgame.io. Muito bem. Está aí que é um clássico também para quem é um podcast das antigas que é o Levelator. É o Levelator que é um aplicativo de software que faz um ajuste no sinal de áudio. Ele é excelente, é um aplicativo que eu uso já há um bom tempo também. Alguns erros que eu já cometi com o Levelator é que, por exemplo, eu costumava anteriormente bem no início, eu fazia todo o processo de gravação, edição, colocava música e depois jogava no Levelator. Não! Só depois de um tempo que eu descobri, pô, eu tenho que jogar no Levelator só as vozes, né? Então só o áudio das pessoas, especificamente, para que ele consiga trazer todo o nivelamento que a gente precisa. Então, assim, são coisas que a gente vai aprender como usar essas ferramentas e é importante a gente entender como essas ferramentas funcionam, ver vídeos, ver exemplos de pessoas que estão trazendo ali determinado conteúdo que apesar de ser algo grátis e simples que você só precisa jogar o áudio e depois fazer o download já com ele otimizado, a gente precisa também saber a maneira correta de estar fazendo isso. muito bem. Muito bem. Temos bem o Alfônico. O Alfônico é um serviço excelente, é maravilhoso, de pós-produção, automático, de pós-produção para áudio, para podcast, emissora, tudo. Eles fazem para programa de rádio, para filme, para o que você quiser, tudo que estiver ligado a áudio. A única grande desvantagem dele é que, é claro, ele é pago. mas, mas, já está o Rodilson aqui doido para dar essa notícia. Fala aí, Rodilson. O Alfônico, ele é gratuito por duas horas de áudio processado por mês. Ou seja, se você tem um podcast curto como o RSS News que é 10 a 15 minutos por episódio, uma vez por semana, eu tenho ali em torno de uma hora por mês. Então, ainda me sobra tempo se eu tiver que me alongar em determinado episódio. Então, duas horas por mês você consegue estar conseguindo usar essa ferramenta que é excelente e super indicado para a gente para emissoras, rádios, filmes e assim por diante porque, inclusive, ele te dá a diferença do qual foi a otimização visualmente através de um gráfico, o que aumentou, o que diminuiu. Você consegue verificar o antes e o depois. Então, é uma ferramenta excelente para quem busca, principalmente, tem a oportunidade de ter um podcast mais curto, consegue estar usando essa ferramenta grátis. Se não, você pode estar pagando ali um FII, mas que garante uma qualidade bastante importante para o seu podcast. Exatamente. Agora, se você passou todas as duas horas, não te preocupa, entre em contato com o Gilson que ele libera um pouco do tempo dele estar logo ensinando aí para você. Bora ver. Vamos lá, gente, mudando de assunto. Próximo tema, depois se tiver também... Pera, 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 desculpa, já estou te cortando, desculpa, desculpa, desculpa. Bora responder algumas perguntas, gente? Manda lá, o que é que vocês têm aí de pergunta para a gente? Coisa bacana. Deixa, bora ver aí o que é que tem. Se tiver pergunta para a gente responder, é bem interessante, levando em conta que são muitas ferramentas, com certeza, eu acho que deve ter bugado a mente de um monte de gente, então é importante a gente saber identificar a que é melhor se aplica ao seu podcast. Primeira pergunta aí, Roberto. Bora lá, ver se alguém tem aí. Alguém perguntou lá embaixo, posso usar o gravador Tascão DR40 com microfone? Peraí, tem uma coisa de cada vez. Pode. pode, pode usar o Tascão e ele tem um ótimo microfone, tá bom? Tudo vai saber como você vai ligá-lo depois, ele pode, eu tenho um, não está aqui em mãos agora, ah não, está, olha só, está bem do meu lado, eu tenho o mais simples dos gravadores da Zoom, que é o Zoom H, o Zoom N1, H1, tá bom? Tem que eu já usei ele com o microfone, tá bom? antes de começar a comprar, ele foi o primeiro, esse foi o primeiro equipamento de podcast que eu investi, primeiro, a primeira coisa que eu investi na vida foi nisso daqui, essa benção, aqui ele tem um excelente microfone, excelente com o microfone e auxiliar ele muito, tá ligado diretamente no computador, usando ele somente como microfone. Então, eu imagino que o da Tascão também consegue resolver esse problema também. bora lá, mais alguém aí? No caso de ruídos, qual o melhor programa para limpar o áudio? Pergunta Cília. Olha, nós falamos sobre isso. Nós passamos aí várias ferramentas de limpeza de áudio, como o próprio Levelator, como o próprio Alphonic, como o ClipGame.io e vários outros, então, você simplesmente faz a captação do teu áudio, você joga nessa ferramenta, ele já tem todos os meios necessários, algum deles, inclusive, te dá como você mexer, especificamente, onde você quer aumentar e diminuir, mas a grande maioria, o setup padrão, o standard deles, já faz um excelente trabalho identificando onde ele tem que aumentar ou diminuir o som para que você consiga ter o áudio para poder fazer todo o processo de publicação do seu podcast. Exatamente. a Rosa, a senhora, senhor Rosa, senhora, senhora Rosa, tá? Tá perguntando qual o valor mínimo para começar a investir, gente, não tem o valor mínimo, não existe o valor mínimo, o valor mínimo é zero, você pegar um celular qualquer, tá bom, não sei se você quer investir, considere o preço que você pagou no celular também, mas não tem o valor mínimo, tá? Você encontra microfone simples por 30 reais, tá certo? Muitas vezes... Depende de que tipo de podcast você quer trazer à tona, principalmente porque a gente já falou, você tem host podcast grátis? Tem. Você tem como gravar grátis? Tem. Você tem como fazer todo o processo grátis, inclusive gravar no celular? Tem. Mas aí vem a questão, né? Você quer ter um site? Você precisa investir em domínio, você quer ter... Então, dependendo de qual modelo do podcast que você quer trazer, pode ser que alguns... que você tenha que investir algum dinheiro, mas você consegue fazer e dar início a todo o seu projeto, né? Com algumas ferramentas que existem no mercado, que inclusive é grátis, e a partir dali você vai melhorando cada vez mais o seu podcast, inclusive colocando, trazendo coisa. É claro que tem muita gente que hoje tem um microfone, mas que não começou com microfone. Então, no decorrer da sua vida de podcast, você vai melhorando o seu setup e vai transformando a maneira com que você faz podcasts atualmente. tem muito podcast famoso hoje em dia que começou com aquele microfonezinho que vinha no computador do milhão, ou seja, de 1825, tá? É um microfonezinho bem básico que começa do computador, então usava até o microfone do próprio computador. A propósito, por favor, a não ser em casos extremos, não usem o microfone do notebook direto, aquele microfonezinho que fica geralmente aquele buraquinho imperceptível do lado da câmera do seu notebook, evitem, tentem usar se o caso o próprio fone e ouvido do seu celular. Funciona, que é uma maravilha, gente, isso daqui é uma mão na roda incrível, tá certo? Bora lá, vamos a... Gilson, Gilson. Tem mais uma pergunta aí na tela, que é Luiz, HQL, ele tem alguma ferramenta para fazer uma gravação backup caso as ferramentas principais desse problema? Tem um monte, né, inclusive o próprio gravador que você colocou em mãos, ele já pode servir como backup se você estiver gravando, você pode inclusive usar o seu celular como backup, se você estiver gravando via web com Zencast, você pode ligar o Audacity e pedir para a pessoa gravar também lá, especificamente, então tem vários meios que você consegue estar usando de backup para que você consiga ter a garantia de que a ferramenta atual que você está utilizando, se der problema, você tem outros meios. Mas assim, a questão de identificar onde você vai gravar, se vai ser presencial ou não, se vai ser remoto ou não, se vai ser ambiente ou não, e com base nisso identificar que ferramenta poderia agir como backup. Mas como o próprio Roberto já falou, ele tem o Zoom, tem o Tascan e tem várias outras ferramentas que já garantem isso e você pode inclusive usar o seu celular como backup caso seja necessário e principalmente presencial. gente, uma última coisa, uma dica importante para quem grava também, principalmente hoje em dia que é remoto, você não tem como gravar todo mundo junto, é a seguinte, é claro que isso depende da ajuda de outras pessoas da casa porque você vai ter que sequestrar os celulares alheios. Você usa o seu celular para gravar o seu áudio, você usa o seu celular para gravar, para entrar em contato com outra pessoa e a outra pessoa está também com o celular extra gravando somente usando com o gravador. Você coloca qualquer aplicativo de gravação lá no seu celular e ele fica, cada um está usando dois celulares. Ou seja, você tem o áudio direto, o mais direto possível que você está usando no seu celular embaixo, um de comunicação e o outro de gravação. Essa é a dica que todo mundo faz, que grandes podcasts usam, americanos principalmente, gente e peso, usa para poder fazer gravações por telefone, por exemplo. Você liga normalmente por telefone e para telefone de linha, sei que ainda tem gente que usa telefone de linha, né? Chamaram telefone fixo e você usa o celular da pessoa para gravar o áudio e depois essa pessoa manda o áudio para você com qualquer outra ferramenta. Tá bom, vamos lá. Continuando. Depois responderemos mais perguntas, né? Depois responderemos mais perguntas, gente. Agora vamos falar um pouquinho da sonorização porque eu acho que a gente ainda está na metade das ferramentas, tem bastante coisa. Exatamente. Sonorização, aquela questão que nós estamos falando lá em cima. Não usem música comercial. Não. Ah, mas o meu podcast é todo, mas eu faço meu podcast sobre filme. Como é que eu posso fazer sem usar o filme? Essa é a grande questão que eu me pergunto sempre com o pessoal do... com todos os grandes podcasts, mas eu imagino que eles têm... Pelo menos os podcasts grandes, eles têm um contato com as distribuidoras, alguma coisa que eles tenham um acordo formal ou não e por lá. E nós vamos ter uma palestra sobre direito autoral, tá bom? Vamos ter uma palestra sobre direito autoral e isso é muito importante. Muito importante, gente. Acompanhem na agenda da Arena Podcast da Campus Party. Então, bora lá. Para começar, nós temos o Free Stock Music. Fala aí, Rodilson. O Free Stock Music, ele é um novo banco de dados, ou seja, ele tem um banco de dados de músicas isentas de royalties. Ele é só um exemplo, existem vários outros, mas esse é um exemplo que a gente está trazendo para vocês. Você vai encontrar músicas sem royalties para seus vídeos, para seus projetos, para o seu áudio, tudo que você pode... Tudo que a grande maioria deles pedem é para você colocar a atribuição. Uma vez que você coloca essa atribuição, você pode estar usando o áudio que está sendo disponível especificamente. A música é gratuita no site e não está sujeita a nenhum problema de direitos autorais. Essa é a nossa primeira sugestão. Free Stock Music. Muito bem. E a segunda vai para a Zepsplatt, que não é mais música. Aqui já entra a questão de ruídos, de efeitos sonoros. Também tem música, claro. Também tem música, claro. Tá bom? Dizem os livros de direitos sonoros, mas essa é até a questão de efeitos sonoros. Para quem tem aquele podcast de terror, para dar aquela paruda à porta abrindo, o fantasma passando, para quem vai falar sobre guerra e tem o tiro, tem o tanque passando. Isso também dá uma riqueza maior ao seu podcast. Tá bom? O bacana do Zepsplatt é que eles estão a todo momento se atualizando. Eu lembro quando eu falei dele, no SS News, ele estava com 50 mil sons dentro do portfólio. Agora nós estamos falando novamente, eles já estão com 68 mil, ou seja, aumentou em 18 mil o seu portfólio. Então, a todo momento eles estão se atualizando e se você provavelmente está precisando de algum tipo de som, alguma música específica, algum áudio específico, ele deve ter dentro desse portfólio alguma coisa que se encaixe dentro do projeto que você está trabalhando. Olha, para quem já quer investir um pouco, na verdade, o caso do Dora era um pouquinho mais, tem o Songs for Podcasters, como o nome já diz, Songs for Podcasters, música para podcasters. Fala aí, Rodilson. Então, ele é um serviço bem novo também, chegou no mercado, por isso que já está inclusive trazendo no nome Podcasters, uma vez que ele está vendo essa deficiência das pessoas conseguirem músicas específicas, mas principalmente ter a opção de ter o licenciamento ali da música, ele é de uma empresa que chama SyncFloor, ele lançou no site chamado, ele promete o quê? O fácil licenciamento de músicas independentes para produtores de podcasts, só que tem um FII que você precisa pagar, que começa em torno de 25 dólares, mas se você quiser estar trabalhando, como a gente falou, tem uma solução para quem está querendo usar uma música específica? Tem, é você pagar, essa empresa já tem todo o processo de licenciamento, contratual, especificidade ali em relação à música que você precisa e você precisa estar entrando aqui para poder ter essa opção de usar algo que seja principalmente legal no seu podcast sem evitar nenhum problema e principalmente sem evitar de ser talvez banido de algum host porque você está violando algum direito autoral. Exatamente, exatamente, agora uma dica importante em relação à música, mesmo que não peçam, mesmo que não seja exigido, tá bom? Sempre deem atribuição, sempre coloquem ou nos comentários ou no post do seu podcast do episódio ou até mesmo no final tem gente que coloca os créditos, isso é muito bacana, colocar os créditos finais, digam de quem é a música, de onde veio o site, tudo bonitinho, isso é muito, muito, muito importante, isso é bem legal, isso valoriza o trabalho dos outros, se você quer que valorizem o seu trabalho, ninguém gosta de trabalhar de graça, poxa. Então pessoal, a gente falou, Free Stock Music, falamos do Zep Splat, Songs for Podcasters, mas claro, existem vários outros, só como bônus, bem rápido, a gente vai falar de mais um que chama Free Sound, que é freesound.org e por último, bensound.com, então são essas cinco opções que você consegue estar procurando, identificando que tipo de música ou que tipo de efeito sonoro você pode estar colocando no seu podcast ou ter a opção de pagar por uma música específica com essa opção que a gente deu. De novo, esses links estão todos lá no post do guiacorporativo.com.br barra ferramentas. Você lembra, não? Ferramentas? Eu estou tentando fazer o jogral aqui, você quer que... Ferramentas e boas práticas. Ferramentas e boas práticas. Estou com o olho aberto aqui, poxa. Estou tentando fazer a diga, você está, cara. Bora lá. Tags, tá bom? Tags são aqueles metadados, são aquelas informações que você não vê, quem vê, não é você, quem vê é o robozinho do Google, é aquele o robozinho dos aplicativos de podcast e também as pessoas que estão interessadas para o dever os detalhes. Os metadados, eles são aquele arquivo que adiciona informação adicional ao seu áudio. Por exemplo, você está no carro que você coloca, vai ouvir um podcast através do seu som. Aqueles dados MP3 adicionais que aparece o nome do host, que aparece a capa, que aparece o assunto, às vezes alguns metadados você consegue, tem parágrafos específicos que vai pulando de um assunto para outro, que eu também costumo colocar no RSS News, porque são várias notícias, você consegue visualizar isso no seu som e, por exemplo, o próprio iPod que teve no início lá, ele tinha a opção de você colocar os metadados para poder aparecer o nome da música especificamente, então, esses metadados ele é importante, principalmente porque você consegue, é claro que hoje os host já extraem essas informações do feed RSS, mas tem muitas pessoas, ainda tem pessoas que fazem o download do áudio para poder ouvir posteriormente através do seu laptop ou de alguma outra forma e o metadado ele ajuda porque vai mostrar a capa, vai mostrar o nome, vai trazer essas informações, senão ficaria simplesmente o arquivo de áudio lá sem nenhuma informação específica e isso talvez poderia ser ruim para a mensagem que você quer passar. Exatamente e tem um rei nessa questão de metadados, tem um cara que é o MP3 Tag, tá bom? É um aplicativozinho que você instala e ele é meio estranho porque ele parece algo tirado dos anos 90, do computador dos anos 90, mas ele funciona que é uma maravilha, ele é bem robusto, ele é antigo e ele funciona que é uma maravilha. E é o que eu uso especificamente porque por mais que você tenha a opção de colocar alguns metatags no próprio Audacity ou no Audition ou nessas ferramentas, eles têm alguns campos que são mais limitados, eu acho que o MP3 Tag ele te dá mais opções e você consegue estar colocando ainda mais informações dentro do seu áudio através desses MP3 Tags. Inclusive, a capa do seu episódio você pode colocar usando lá o MP3 Tag, é melhor falar que tem, você colocar a capa do seu podcast, do episódio do seu podcast lá, você não tem que ficar sempre com aquela capa geral do... Logo, se você quiser usar para cada episódio uma capa diferente, você pode. Tá aí, e a gente, continuando? Próximo agora é transcrição, exatamente. Finalmente chegou na transcrição! Nós falamos no início, transcrição, o que seria? São palavras faladas no seu podcast, transformar as palavras faladas em texto que permite que eles sejam pesquisáveis através de SEO, através do Google, ferramentas, é uma maneira, inclusive, de inclusão, você poder ajudar as pessoas que talvez não ouvem, querem ler o seu conteúdo e eu acho que é uma maneira de você estar indexando cada vez mais o seu conteúdo para que você consiga ser encontrado por mais e mais dispositivos, mais e mais ferramentas. Você pode transformar automaticamente o seu áudio de um podcast em texto, compartilhar ideias, tem várias maneiras e várias ferramentas que já consegue estar fazendo isso. Primeira delas, Roberto. A primeira delas é o Maestra, tá bom? Tá lá no app.maestrasut.com barra transcriptions. De novo, os links vão estar todos, estão lá todos no site, tá bom? Estão todos no post do Guia Corporativo. O Maestra, ele oferece transcrições automáticas, legendas e dublagens em apenas alguns minutos. Então, é claro que nós estamos falando de transcrições, mas todos esses sites, ele tem várias outras atribuições que podem ser usadas para aprimorar ainda mais a sua experiência com o podcast. Muito bem. Seguindo, temos o Sonics, que é muito simples, sonics.ai. Fala aí, Rodilson. O lema dele é queremos ajudá-los a contar suas histórias, ou seja, as suas histórias contadas em texto. Ele também é mais uma ferramenta bastante importante dentro das transcrições especificamente e é um dos que muita gente tem usado no mercado que estão vindo com bastantes ferramentas de tecnologia, inteligência artificial que já identifica e vários outros meios. O Maestra e o Sonics são os dois primeiros que desbancam aí quando você vai pesquisar como fazer transcrição para o seu podcast. Muito bem. E por último, nós temos o Rev, que é o www.rev.com. R-E-V.com. O Rev tem 50 mil profissionais que transcrevem seus arquivos 24 horas por dia com 99% de precisão e 100% de garantia. O Rev é importante levando em consideração que são pessoas. Então, aqui no caso, não é inteligência artificial, não são máquinas. São pessoas que você realmente contrata dentro de um portfólio através de vários idiomas que eles têm especificamente dentro do Rev, que você consegue estar fazendo também a transcrição do seu áudio 24 horas por dia de 99% a 100% de precisão e garantia. Muito bem. Gente, uma coisa importantíssima, tá bom? Que, como a gente falou no início, é a apresentação, tá? Como as pessoas, a primeira coisa que as pessoas veem, bom, quando você compra um livro pela capa, você vê o podcast, você já pega aquela listinha que tem lá no audácio, você já olha logo a capa do podcast, a capa do episódio. Então, isso é importante do que vamos falar agora, que é a arte, tanto da capa do podcast, como você vai preparar, lá no início, nós demos a dica de um aplicante para avaliar o seu podcast. Desculpa, para avaliar a capa, mas agora nós vamos dar a dica de como fazer essa capa. Tá bom? Tanto do seu podcast em geral, como também da capa do seu, de cada episódio. Fala disso. Roberto, acho que a gente pulou o bônus, né? Pulei o bônus? É, eu pudei o bônus, como ele está lá em cima, você tem razão. Como eu mudei ele para cá, o nosso bônus relacionado à transcrição, ele é um aplicativo que ele chama Tony Door AI. Ele é um aplicativo para transcrever, gravar e resumir as vídeos chamadas do Zoom e do Google Meet. Ou seja, aquilo que a gente falou lá em cima anteriormente, ele tem a capacidade de, em tempo real, inclusive, quando você está fazendo uma entrevista, quando você está falando com alguém, ele já faz o processo de transcrição automática. E como o próprio nome diz, Tony Door AI, o AI vem de Artificial Intelligence, ou seja, ele usa um software de inteligência artificial para fazer todo esse processo de transcrição. Ele está no site Tony, T-O-N-Y, Tony Door ponto tech. Muito bem, muito bem, então agora sim voltando, falando sobre a arte do episódio. Certo? Rodilson? Eu acho que é importante, toda vez quando se fala de capa, as pessoas dizem que não se julgam o livro pela capa, mas no caso dos podcasts se julga sim, uma vez que precisa ser uma capa que reflita o seu conteúdo, precisa ser uma capa que automaticamente desperte o interesse de quem vai ouvir e para você se destacar, conforme a gente sabe, né, Roberto? dentro dos aplicativos aí de podcasts, você vê, tem tantas opções, tantas capas incríveis e você precisa saber como que você vai destacar a tua, então a capa ela é importante e precisa refletir a mensagem que você quer passar. E a primeira ferramenta que eu acho que deve ser a mais utilizada aí, Roberto, você usa? É, o bom e velho, uso, uso sim, claro, que é o bom e velho Canvas, tá bom? O Canvas, vai lá, pode falar. O Canvas é uma solução gratuita, né, ele é bastante interessante, as artes da capa que eu faço do GuiaCast e do RSS News é feito nele, ou seja, ele tem dentro dele já incluído inclusive algumas ferramentas de imagens que são gratuitas, como a própria Pexels, Pixabay e várias outras, você consegue estar criando diversos modelos de capa, eu fiz inclusive, ó, eu fiz inclusive uma, o meu Media Kit, né, eu fiz um modelo agora há pouco, há pouco tempo atrás, fiz dentro do Canva que ele tem as opções de você fazer Media Kit, ele tem a opção de você fazer para Instagram, para Stories, para Facebook, para LinkedIn, Twitter, então ele tem vários meios de você criar vários tipos de capas incríveis, inclusive com exemplos que você já pode usar como modelo para você iniciar a arte do episódio ou da capa que você está querendo criar. Canva. Muito bem. Tá aí, continuando nós temos o Fever, que é uma plataforma também online, tá bom? Que ela conecta indivíduos freelancers pelo mundo, tá bom? Incluindo o pessoal que faz design gráfico, ou seja, se você quiser uma coisa mais exclusiva, você contrata um designer a um preço muito mais simples, um preço muito mais em conta do que você num estúdio, você numa agência, ele vai criar um logo para você, uma capa para você. E essa é uma opção que o Fiverr, Fiverr, ele é internacional, né? Então você tem freelancers ao redor do mundo no qual eles vão, você vai submeter o seu projeto, a partir do seu projeto, você vai começar a receber lances e você escolhe com base, inclusive, no portfólio que essa pessoa já tem, a partir do que ele já fez, você vai analisar dependendo do background, qual que melhor se encaixa para o projeto que você quer trazer. Falando, inclusive, desse Fiverr, a gente tem um modelo nacional, que é o próprio Workana, que é a nossa próxima dica, que ela é uma plataforma do mercado de trabalho de finanças remoto, de contratação de trabalhadores independentes, só que no Brasil. ele é muito parecido com esse Fiverr e o Workana eu já usei várias vezes, não só para essa parte de design gráfico, mas também para fazer algumas otimizações no meu site, tem muitos freelancers de TI, muitos freelancers de design, então você consegue identificar vários tipos de, você tem um grande portfólio de profissionais que vai te conseguir ali trazer, dependendo do projeto que você vai submeter, a melhor opção relacionada, principalmente financeiramente. Uma vez que, se você não quer ter trabalho com o Canva, você tem esses outros meios de contratar excelentes profissionais através dessa ferramenta, e um ponto importante, o valor que você vai pagar, é claro que você já precisa deixar o valor através do seu cartão de crédito já disponível, mas você só vai liberar profilância a partir do momento que você disse que o trabalho foi concluído, então o próprio Workana serve como intermediador para que você tenha a certeza de que ambos os lados estão satisfeitos com o projeto, como a maneira que o projeto foi executado. Claro que você tem todas as regras, você não pode ficar dizendo não gostei, não gostei, não gostei eternamente, enquanto isso você está lá tirando o print da tela, não façam isso, tá bom? Você tem todo um sistema, um acordo de cavaleiros, mas também tem um acordo do próprio Canva de como é que funciona, que isso tudo direitinho está lá explicado, tá certo? Gente, deixa eu fazer aqui um teste para mostrar para vocês, a importância da capa é essa daqui, ó. Vamos tentar fazer isso aqui, pronto. Opa! Esses aqui são os podcasts que eu ouço hoje em dia. E você tem aqui a diversidade de capas de podcasts. Espero que todo mundo está vendo legal aí? De podcasts. Eu não estou vendo nada. Não está vendo nada? Sério? Aqui para mim está aparecendo. Você está tentando transmitir a tela, é isso? Teoricamente, eu estou transmitindo a tela. Se não aparece para mim, provavelmente quem está assistindo também não está vendo. Então, eu vou tentar cancelar também, gente. Bora lá. Tentemos, não conseguiu. Não apareceu compartilhamento, então foi alguma coisa com o Chrome, desculpa, mas bora lá. Mas qualquer... É o seguinte, é... Fala. Depois você compartilha essa sua tela com todo mundo. Depois eu compartilho essa minha tela com todo mundo. É que eu tenho uma pequena... Eu sou um pouquinho exagerado, digamos assim. Então, eu ouço no meu aplicativo de podcast, tá bom? Só hoje em dia... Bora lá. Então, Roberto... Duzentos e poucos podcasts que eu ouço. Só isso. É, vamos dar uma acelerada que eu acho que falta bastante coisa para a gente... Principalmente a última parte que são os hosts de podcast. a gente precisa correr para dar tempo de estar falando sobre essa parte importante que são os hosts. É excelente. Falando sobre imagens, pessoal. A gente já falou também da parte de free music, de não usar músicas. Tem também a parte de imagens. Existem vários bancos também que têm milhões de imagens gratuitas. Então, você precisa também ter a certeza de não estar usando imagens que têm essa parte de direitos autorais que vai ser, inclusive, falado em um evento posterior aí na Campus Party. A primeira opção eu vou falar que é o Smithsonian Open Access, que é uma ferramenta com quase 3 milhões de imagens gratuitas. Ele vende seus 19 museus, 9 centros de pesquisa, biblioteca, arquivos e zoológicos nacional. Ele é o Smithsonian Open Access, ele é o museu especificamente, que tem um portfólio gigante de imagens que você pode usar em diferentes meios para o seu podcast. Muito bem. Depois disso, nós temos a Pexels, que é a primeira biblioteca de fotos e vídeos profissionais grátis do mundo, tá bom? É aquele arquivo que você tem de milhões, são milhões de imagens para tudo quanto é lado, de tudo que você precisar estar ali. E como a gente falou, a Pexels está integrada automaticamente ao Canva, então, quando você vai criar a sua capa de podcast, você já pode estar entrando no próprio Pexels e escolhendo a melhor arte ali que está adequada ao seu projeto. Muito bem. Terceira opção, manda bala. O Burst, que é um banco de imagens grátis também, mais um banco de imagens grátis para todo mundo. Continuando, tem vários bancos de imagens gratuitos, você procura no Google e vai procurando e você vai encontrar uma lista imensa também. Aqui são só alguns exemplos do que a gente pode dar para vocês. Certo? Próximo tópico, audiogramas. Audiogramas que é transformar o seu áudio em um vídeo social. Muitos podcasts querem postar o seu podcast no YouTube ou usar em mídias sociais porque dizem que gera cinco vezes mais resultados de tráfego você postar um vídeo e não só o áudio. O que é um audiograma? Ele é uma imagem estática que é convertida em vídeo onde se coloca um áudio em um formato de onda e transcrições sobre a imagem. Então, isso gera muito mais engajamento nas mídias sociais uma vez que traz a sua capa com o seu áudio especificamente. E algumas opções que nós vamos trazer para você a primeira delas se chama Headliner. Creio eu que é a mais utilizada. Ele tem a versão gratuita que você já consegue fazer vários vídeos especificamente. É claro que depende da quantidade de horas que você usa por mês mas o Headliner é o que eu mais utilizo uma vez que eu já trouxe eu já usei essas outras opções que a gente vai falar mas o Headliner é o que eu mais utilizava tenho mais utilizado ultimamente. Aí sim. Pelo jeito. Pronto. Aí. Fala. Não vou ficar devendo. Não vou ficar devendo. Tá aí. Esse é um os podcasts que eu ouço. Tá bom? Claro que eu não ouço tudo de vez. Claro que eu não ouço somente esse na verdade. Tá bom? Somente. Tá? A gente eu vou para o episódio. Esse episódio me interessa o assunto que me interessa então tá bom vou ouvir esse. Se não me interessa eu vou pular para a próxima. É isso. Uma coisa que eu estou falando sobre tags vocês podem ver esse aqui ó é um problema sério pessoal que não se lembrou de botar tag e por incrível que pareça é um excelente podcast infantil tá? Tem uma criança pequena em casa é um podcast infantil da própria Unicef e eles não tem uma capa tem essa pequena falha aqui. Ou seja dependendo dependendo se for alguém que está rolando procurando um podcast não vai clicar por isso que a gente falou que tem que ter uma capa de destaque que mostre principalmente para que que você veio né? Exatamente o Rodilson estava comentando do de quem não se inscreve ele não se encontra procura um livro não se encontra um livro pela capa pois está ouvindo um podcast ontem do Conan O'Brien Conan O'Brien is a Friend ele entrevistando o Tom Hanks e o Tom Hanks falando que o novo filme dele ele escolheu ele que fez um roteiro ele que produziu ele escolheu porque ele viu a capa de um livro numa livraria e virou filme está aí beleza eu não estou vendo meu podcast aí mas tudo bem vamos seguindo está lá no final calma que está aí até o Renan falou que não viu na trilha aí também então já estou está sim está sim vai vou botar aqui continuando ele não sabe que eu sou ele a gente falou aí do Headline que foi a primeira opção a segunda opção Roberto bora lá estamos no Relentem o famoso Wave que é o Wave com dois Vs W-A-V-V-E ponto C-O ponto CO não é ponto com é ponto C-O fala aí Rodilson e por último tem o Audio Burst ou seja são três opções Headliner Wave e Audio Burst Audio Burst que transformam o seu áudio em vídeo e ajuda a gerar ainda mais engajamento e principalmente mais resultados e tráfico a partir do momento que você compartilha nas redes sociais isso é mais uma maneira de você aumentar a sua penetração em todas as mídias relacionadas ao seu áudio tá bom adiantando adiantando nós temos os links inteligentes os links inteligentes são importantíssimos eu estou batendo fazendo uma coisa que não se pode fazer eu estou batendo no microfone que absurdo tá bom os links inteligentes fala Rodilson explica aí o que são os links inteligentes esse primeiro foi o que eu mais uso ele é um criador de link inteligente se chama Plink P-L-I-N-K ele envia os ouvintes do seu podcast para o lugar certo em qualquer dispositivo sempre ou seja você abre automaticamente os aplicativos do podcast instalados nativamente no seu no seu celular se você usa Android ele te manda para o Android se você usa se você está usando um link na web ele vai exatamente para o aplicativo na web se você usa iOS ele vai para o aplicativo do iOS então ele é um link inteligente que a partir do momento que você compartilha esse link ele se torna compatível para qualquer dispositivo você não tem que ficar mandando para a pessoa um link do Spotify um do Apple um do Google não ele simplesmente se auto ele muda automaticamente de acordo com o sistema que você está usando em seguida em seguida temos o WeFo o We B-W-E ponto F-O F-O é um serviço também para compartilhar um único link para as principais plataformas que esse podcast está localizado ou seja você em vez de você ficar colocando vários links para cada tipo de aplicativo de plataforma você tem um único link clicou ali você vai para onde você está usando o próximo é o PodFollow ele é praticamente muito parecido com o Plink ele leva a pessoa para o dispositivo correto que a pessoa está usando então dependendo da interface você pode identificar qual melhor se adequa ao que você gostaria para o seu podcast você pode estar usando o Plink o WeFo ou o PodFollow todos eles têm a mesma característica de levar as pessoas para onde ela deveria ir independente do dispositivo que ela está usando a mesma coisa vai o PodKite tá bom são todos de novo são opções diferentes da mesma coisa praticamente exatamente principalmente se você compartilha um monte de link as pessoas vão acabar vai acabar vendo isso como spam você compartilha um só ele vai direcionar especificamente para onde a pessoa deve ir muito bem vá lá temos também ali o Networks.bio isso é importante porque você precisa também distribuir seu conteúdo através de suas redes sociais então é importante você ter um link que ele já tenha todas as suas redes sociais em um único local ele é muito parecido com aquele Linktree só que a única diferença é que esse Networks.bio ele traz o player do Spotify no início ou seja ele já traz o Spotify com a arte da capa do seu podcast com o player a pessoa já pode se inscrever então ele é uma ferramenta bastante importante que tem seu site todas as suas mídias sociais e o seu último episódio como player do Spotify ali na primeira página gente vamos lá para responder algumas perguntas daquele pessoal para ver o que tem assim a Celina comentando que nunca tinha pensado em transcrição de podcast pois é tá aí nós estamos falando de tanta inclusão podcast é uma ferramenta excelente maravilhosa por exemplo os cegos que tem problemas de visão e hoje em dia também já tem gente pensando em podcast para surdos por incrível que pareça e obviamente e obviamente que a transcrição é uma parte importantíssima disso tá bom é sem falar que você Roberto você já tem alguns dispositivos que se você coloca a transcrição no seu site já tem alguns plugins que ele já faz a leitura automaticamente ou seja se a pessoa também não teve acesso ao seu conteúdo através do áudio mas quer ler um artigo quer ler alguma coisa adicional que você escreveu para o seu conteúdo tem gente que tem um podcast mas cria um artigo específico separado que traz mais conteúdo como o próprio exemplo de alguns podcasts que falam de ciência de matemática eles não se aprofundam tanto no áudio mas o artigo em si ele vem com muito conteúdo adicional e existem você fazendo essa transcrição especificamente também para quem não tem esse tipo de acesso existem muitos aplicativos que conseguem já ler e as pessoas que não conseguem enxergar podem ouvir tá aqui poxa perguntou sobre meu sotaque também sobre nada mas eu sou eu sou solteiro politano por incrível que pareça mas se você quiser posso falar com aquele sotaque da Globo rapidinho a gente resolve tá ligado sem problema algum vamos lá gente pergunta isso fala na verdade que você está se controlando para não falar dessa forma que você está tentando aparecer aqui no vídeo gente rapaz colégio mesmo pô agora fica quieto que você também é baiano meu caro gente pergunta isso para quem tem o próprio site como trabalhar o SEO as mesmas dicas que você tem para o SEO do seu site tá bom você pode usar para o podcast isso é muito importante então uma coisa bacana Roberto falando de SEO o host que eu uso hoje que a gente vai chegar lá embaixo que chama Buzzsprout ele te dá a opção de você colocar a transcrição automaticamente dentro do Buzzsprout ele te dá a opção de você criar capítulos ou seja por exemplo como se cada notícia fosse um capítulo que a pessoa pode dentro do aplicativo por exemplo o Podcast Addict você já consegue pular você consegue aparece a lista você consegue clicar em uma notícia específica tudo isso ajuda no SEO especificamente uma vez que você tem capítulos você tem a própria transcrição você já tem o áudio o próprio Google ele já está vindo com muitas ferramentas de inteligência artificial que já faz a indexação do seu áudio e transforma em texto para poder fazer o projeto de SEO então a partir do momento que você usa todas essas ferramentas que está entrando no mercado você consegue cada vez mais otimizar o conteúdo que você está trazendo para o ar mas principalmente também uma vez que você disponibiliza isso no seu site você também tem ainda mais meios de conseguir uma melhor indexação e aparecer cada vez mais quando alguém pesquisa o seu tópico específico na internet excelente outra dica importante tá bom é o que eu já falei a transcrição se você coloca a transcrição do seu episódio na página no post do seu episódio também é uma dica ótima porque apesar do Google já estar trabalhando em SEO específico para áudio o forte ainda é o SEO escrito tá então você tem lá tudo lá voltando bonitinho vai ser uma dica muito importante finaliza por último também uma coisa que nós já falamos lá em cima as tags os metadados o que você coloca no próprio episódio isso é de extrema importância tá bom isso é de extrema importância como você compartilha ele o que é que você faz isso tudo e é claro também o bom e velho troco de SEO que você ir compartilhando o seu podcast com algumas pessoas sotaque do bairro norte-americano não cara é israelense mesmo tá bom é israelense eu morei muito durante muitos anos lá em Israel tá então meu sotaque é israelense ninguém acertou ninguém acertou por que é tão diferente por que que ninguém tá falando do meu sotaque só o seu que tá ouvindo o Rameu o que é isso porque eu tem mais perguntas ou vamos continuar bora lá tem mais tem mais aqui Rodilson pra você Rodilson qual a dica que você daria pra quem está começando a produzir o podcast a Miss e a Caroline perguntam eu acho que primeiramente é começar por exemplo existem muitas por exemplo falando do meu podcast de logística que chama GuiaCast teve uma pessoa que entrou em contato comigo através do do Senai que eles estão fazendo o curso de conclusão vai ser um podcast voltado pra área de logística que é a área que eu atuo e como eu já tenho um podcast de logística eles me convidaram pra participar do primeiro episódio então eles vieram me pedir algumas que eu falei a primeira coisa é você iniciar o seu podcast é você identificar aquilo que você gostaria de falar é você claro identificar a persona que você quer atender a partir do momento que você identifica a persona quem são as pessoas que vão absorver o seu conteúdo você cria um conteúdo que traz valor pra aquelas pessoas a partir do momento que você tem esse conteúdo já sabe qual é a pauta você segue todas as dicas de capa gravação edição e todas as ferramentas necessárias você vai trazer um conteúdo que vai encontrar pessoas que vai dar o devido valor então acho que é importante você transformar o seu podcast em realidade em primeiro lugar e não esperar que no primeiro segundo ou terceiro episódio você já vai ter um monte de ouvinte é uma coisa que leva tempo e acho que é importante você principalmente já trazer isso pro ar e a partir daí fazer todo o trabalho necessário pra aparecer indexar colocar SEO usar ferramentas links inteligentes como a gente falou nós falamos audiograma imagens nós falamos sobre vários assuntos e aí você vai aprendendo isso com o tempo que vai cada vez mais transformando o seu podcast em algo que as pessoas dão devido valor e ouço tá aí olha o José Antônio Nunes tá falando sobre o curso de hospedagem nós vamos falar disso daqui a pouquinho daqui a pouquinho é o nosso último item tá certo nossa lista mas quando voltamos a lista nós temos pouco tempo como é que estamos olha só corre que falta pouco tempo vamos correr vamos correr vamos correr falando de links inteligentes o último que eu ia falar que é o que chama ratedspodcast.com ratedspodcast que ele faz ele já direciona a pessoa pra fazer ali avaliações críticas do seu podcast além de possibilidade de se inscrever é importante é claro que isso não tem nada a ver com relação a você né aparecer mais ou não mas você ter avaliações e críticas do seu podcast ajuda bastante uma vez que você pode usar isso pra poder também otimizar o conteúdo que você tá entregando muito 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 não é só no vídeo do youtube que você pensa você tem que pedir like não gente a avaliação é importantíssima tá bom Roberto já que você falou em like o pessoal que tá assistindo aí tá gente vamos dar o like aí ó no vídeo vocês tem a opção aí de estar dando like então quem tá gostando tá falando que tá bom não esquece de dar o like aí e contribuir uma vez que estamos trazendo aí um conteúdo pra vocês de qualidade exatamente a gente vai usar aí na sua vida como podcast gente qualquer real ajuda tá bom qualquer coisa ajuda então bora lá não é pra gente não tá é pros médicos sem fronteira pelo amor de Deus não tem nada a ver com isso é um tipo de serviço que é importante que exista mas que eu espero nunca usar na vida tá que são os médicos sem fronteira vamos lá próximo tá bom bora lá o próximo a gente vai falar agora sobre validador de feed validador de feed bora lá todo mundo aí sabe o que é um feed olha lá gente só explicando lembrando que nós estamos falando aqui de famílias desde quem tá começando a quem já tá fazendo podcast já há muito tempo então é por isso que tem aquelas perguntas que são óbvias pra aqueles podcasts mais antigos tá bom mas a gente tem que falar pra todo mundo ô Dilson manda ver então o validador de feed eu vejo muitas pessoas às vezes se perguntam pessoal já submeti o meu podcast pra Apple não aparece já submeti pra alguém não sei o que lá não aparece o feed ele é praticamente o endereço né do seu podcast dentro do seu host é aquele endereço que é gerado a partir do momento que você faz todo o processo de submissão do seu conteúdo e é importante porque você validar esse feed porque através desse feed desse endereço do RG do seu podcast é que os indexadores os agregadores vão trazer a informação do seu conteúdo vai trazer a informação da sua capa vai trazer a informação da sua transcrição se o seu host tiver vai trazer todas as informações e através desse link através desse RG você precisa validar pra identificar se existe algum erro porque o próprio Apple Podcast ele tem algumas regras que você tem que seguir a sua arte da capa ela tem que ser 1400 por 1400 até 3000 por 3000 então ele tem que estar dentro desse quadrado dentro desse contexto nomes de podcast que você número de caracteres então existem várias variáveis que eles fazem um processo de análise que podem ou não aprovar o seu podcast dentro daquela plataforma esse validador de feed ele te ajuda exatamente a fazer esse processo de análise no seu feed através de tudo que você colocou ali no processo de submissão pra subir o seu conteúdo e ele identifica o que você precisa mudar pra ter a aprovação dessas plataformas muita gente fica me pergunta também por que a gente fala sempre na Apple no Apple Apple porque se a Apple já não é já não é mais a maior plataforma já perdeu pro Spotify já tá perdendo pras outras plataformas é porque a Apple é tão chata entre aspas é chata nessa questão que se você passou pela Apple você vai passar por 99.9999% dos outros plataformas se você fez tudo bonitinho na Apple com certeza tá lá você vai conseguir fazer tudo pros outros então você essa aqui é a dica você fez da Apple tá legal pronto então pode funcionar com todo mundo tá bom e por que que é importante se você for ver o validador de feed eu vejo muitas pessoas que ele fala o pessoal já submetia dois meses três meses não apareceu ainda já tem outros que falam pessoal submeti em dois três dias deu ok por que a pessoa usou o validador de feed antes ou submeteu e depois já fez o processo de dar fazendo análise pra fazer os ajustes então é importante você tá fazendo esse processo de analisar o seu feed e nossa primeira ferramenta Roberto qual que é seria a pod base podcast validator isso ele analisa o feed ele vê se ele tá otimizado possível ele permite identificar problemas nesse feed RSS ele permite identificar problemas que poderiam fazer que o seu podcast não fosse aprovado né ou inclusive expulsá-lo do Apple Podcast então ele já avisa tudo ele já avisa tudo se há algum problema com a sua arte se há algum problema com o nome então é importante você fazer esse processo de submissão pra que você consiga identificar se existe algum problema e fazer a correção pra que você consiga que a Apple aprove e o segundo ou seja só uma coisinha a ordem das coisas é primeiro valide seu feed depois você vai mandar pros outros serviços pra Apple pro Spotify pra todos os outros primeiro faça a validação o segundo é o feed validator tá bom? isso ele é praticamente é o mesmo ele traz as mesmas informações mas são duas opções que você tem pra gente identificar se seu feed tá correto e te mostra onde precisa fazer a correção podbase que é o pod.ba.se barra validate e o feed validator feedvalidator.org Muito bem muito bem muito bem chegamos na rufem os tambores chegamos na parte que todos estão esperando serviços sites de hospedagem onde é que você hospeda esse bendito deste podcast? Chegamos na parte mais importante que muita gente perguntou que são sites de serviços de hospedagem ou seja depois de você fazer todo esse processo onde que eu vou onde que eu vou hospedar meu site onde é o correto lugar para publicá-lo ou seja aqui a gente vai trazer algumas opções pra que você consiga submeter o seu podcast opções gringas opções nacionais várias outras opções com vários preços específicos que cada um tem então você precisa identificar qual deles melhor se adequa ao seu conteúdo pra que você consiga trazer o seu podcast à vida o primeiro deles que eu já vou trazer à tona que é o que eu uso se chama Buzz Sprout ele é uma hospedagem fácil de usar onde você consegue hospedar, promover e acompanhar o seu podcast geralmente se você pesquisar em qualquer plataforma relacionada a host vai dizer que o Buzz Sprout ele é aquele friendly user ou seja ele tem uma visibilidade uma maneira de usar muito fácil Buzz Sprout ele tem uma todos eles a grande maioria deles tem um plano free mas que a partir do momento que chega um tempo específico quer seja ou de 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 tempo específico como o próprio Buzz Sprout é tempo se não me engano é um mês grátis já o Lipsyn ele já é algum megabyte que você vai utilizando que chega no momento que ele começa a ser pago então cada um deles ele tem uma plataforma um meio específico de identificar o que é free ou não mas o Buzz Sprout é o que eu uso é o que eu recomendo para ambos os podcasts tem me ajudado bastante inclusive por ter opção de colocar transcrição de colocar capítulos de colocar criar um audiograma já dentro dele automaticamente eu não precisaria usar o Headliner o Wave ou qualquer outro ele tem isso lá dentro também então é uma plataforma que para mim tem servido bastante muito bem muito bem a questão também do desses sites de hospedagem e gringos um problema que nós temos hoje em dia é a questão do dólar tá bom lembrando que todos eles são maravilhosos mas tem a questão do dólar são sites que são pagos em dólar e o dólar houve um tempo que ele se manteve estável mas nos últimos tempos tá para serem uma ideia eu estava pensando que para uma interface nova para agora há três meses atrás ela estava por 900 reais hoje em dia você não encontra por menos de 1.900 por causa dessa alta do dólar então você tem que pensar também muito também na sua capacidade no quanto você pode é por isso que nós também temos serviços de hospedagens nacionais também que você pode pagar em real então fica mais fácil tá bom quer falar Rodilson não próxima opção fala aí ah é eu acho que eu coloquei eu acho que eu coloquei isso depois você colocou isso depois você nem está sabendo de nada vamos lá então Buzzsprout a primeira opção o Lipsyn seria a segunda opção segunda opção Lipsyn não estou falando você nem está sabendo de nada que eu coloquei porque eu acho que eu não te mandei essa versão você colocou nada você montou o roteiro não me avisou nossa eu não mandei essa versão para você aqui eu coloquei essa site de hospedagem o primeiro dele é o Buzzsprout como eu falei o segundo é o Lipsy que como todo mundo sabe foi mal oferta ele é o mais antigo né então é o primeiro é o primeiro site o Lipsy é o primeiro site de hospedagem ele foi o primeiro site de hospedagem focado para podcast ele é o mais usado também né ele é o mais usado especificamente também eu não gosto dele a plataforma especificamente ele não é user friendly como eu te falei do próprio Buzzsprout que é bem fácil de usar o Lipsy ele é muito complicado as coisas estão meio ocultas você precisa estar usando há muito tempo para você saber as coisas que ele tem mas ele geralmente ele é o pioneiro como ele já foi o primeiro ele também é o pioneiro em novas ferramentas tudo que aparece de novo com relação a plataformas ele é um dos primeiros que traz e os outros acabam copiando então o Lipsy ele é uma referência bastante importante mas como o próprio Roberto falou dólar Buzzsprout e Lipsy em dólar terceira opção Podbean Podbean ele também é praticamente uma plataforma gringa preço simples sem surpresas também é mais uma opção que a gente pode ter como uma plataforma para você estar colocando ou hospedando o seu podcast e como a gente falou lá em cima a gente falou do próprio Spreaker Studio Roberto a gente tem também a Spreaker que também é uma plataforma que você consegue criar, distribuir monetizar o seu podcast inclusive ele dá várias opções de monetizações foi um dos primeiros que colocou essa opção para algo que os podcasts buscam tanto que é como monetizar o seu podcast o Spreaker ele tem uma ferramenta específica de monetização que as pessoas que estão hospedadas lá podem também fazer esse processo de aplicação exatamente o Spreaker é bem legal isso porque você dependendo do seu podcast assunto do seu podcast ele você pode escolher se você quer propaganda no início no meio ou no final do seu podcast tá bom nos três ou só em uma parte do podcast e ele vai tentar encontrar a melhor propaganda que combina melhor contigo e obviamente que você recebe por isso é o sonho dos podcasters tá bom é como seria como o AdSense do podcast digamos assim exatamente e a próxima opção também é o que a grande maioria dos podcasters já estão usando principalmente em vista do Spotify que é o próprio Anchor que inclusive na lista deles no site eles falam a maneira mais fácil de fazer um podcast 100% grátis então o próprio Anchor é uma ferramenta bastante importante que tá crescendo cada vez cresce mais principalmente no Brasil devido a essa forma gratuita e principalmente com o crescimento do Spotify no meio pois é pois é pois é o Anchor tem vantagens incríveis são muito bons é uma excelente plataforma porém não esqueçam o seguinte uma grande máxima gente não existe almoço grátis tá bom a partir do que você aceita que você clica lá não esqueça pra qualquer coisa que você clica e sem ler sabe aqueles 200 mil páginas que você clica sem ler aquela que você diz que você tá dando o seu coração pra não sei quem que você dá a sua alma pra não ser outra pessoa ou seja ela pra lá pois é também tem isso no Anchor tá bom e o Anchor você ganha um sócio um sócio ao próprio Spotify pode muito que você aceita lá nos seus termos e condições você vai estar dando liberdade pro Spotify entrar como sociedade e eu não sei posso dizer que você vai ser um sócio majoritário não tá bom não é exatamente majoritário você vai ser ou seja o site o podcast vai ser seu peronomútil por isso é importante ler direitinho o contrato identificar se tem alguma coisa exatamente eu no meu caso eu não quis correr esse risco por isso que eu utilizo uma plataforma paga que é o Buzzsprout mas que pelo menos me garante que 100% do que tá ali é meu se eu quiser mudar pro Limps eles inclusive ajudam você a fazer esse processo de transição se eu quiser mudar pra qualquer uma outra tem esse processo de transição então é algo bastante importante mas vai do como a gente falou desde o início vai do que você quer pro seu podcast você quer iniciar um podcast com uma plataforma grátis você tem plataformas e meios você tem gravar grátis você tem você tem várias e inúmeras ferramentas que vão te ajudar a estar transformando isso e com o tempo vai passando nada impede que você faça que você mude o seu podcast pra algum outro lugar exatamente olha eu sou do tempo da Globosfera sabe eu sou daquele mesmo que você comecei nos blogs e você começava no blog no famoso blogspot até que você comprava pegava uma hospedagem investia num domínio próprio final de semana você começava naquele terreno baldio naquele terreno simples com duas sandalinhas pra deformar de gol e você com o tempo você vai melhorando você vai se investir você vai comprar uma chuteira você vai comprar uma camisa você vai começar a alugar o seu espaço pra jogar o seu Obaba seu futebol seu site já não é mais o Obaba como se diz aqui em Salvador já virou seu futebol seu site tá certo e é isso que você tem que pensar o podcast mesmo o amador não quer dizer que você não possa investir se é uma coisa que você gosta de fazer por que não investir em si mesmo gente por que não se fazer em si mesmo gente então vamos lá vamos lá vamos lá tem mais uma última opção que a gente não pode deixar de falar que é a nacional que é a PodCloud que ela é hospedagem pra podcast na nuvem como o próprio nome diz PodCloud é mais uma opção simples também pra lançamento e distribuição de seus episódios você paga em reais é uma plataforma que tá crescendo bastante uma vez que tudo é hospedagem em nuvem bastante tecnologia então você tem essas opções inclusive a plataforma como a gente falou que é free mas tem a PodCloud que tá no site podcloud.com.br tá bom então é mais uma opção pra vocês e tem também o Megafone que também é uma plataforma online tá bom que é uma plataforma nacional tá certo que tem megafone.host tá bom e as vantagens a principal vantagem dessas plataformas nacionais tá bom talvez eles não ofereçam tantas ferramentas ainda quanto os outros quanto as plataformas internacionais com os sites internacionais desculpem agora você sabe quanto você vai pagar todo mês ela não depende da variação do dólar isso também tem uma coisa que é importantíssima a gente lembrar tá bom quanto vai lembrar gente já me despedindo aqui Rodilson você quer começar suas despedidas sim Rodilson Silva como a gente falou né eu sou o rosto do RSS News podcast que eu falo sobre notícias sobre o mundo dos podcasts grande parte desse resumo foi tirado de lá grande parte ainda eu vou falar no próximo episódio então é importante pra você que tá querendo crescer como podcast descobrir quais são as ferramentas que tá aparecendo no mercado ouvir o RSS News eu também tenho o GuiaCast que é um podcast de logística supply chain voltado aí pra que vocês consigam falar um pouquinho também sobre essas experiências relacionadas da logística e também tenho a Equalab que é uma maneira fácil de fazer podcast se você precisa de ajuda pra fazer podcasts a Equalab tem a fórmula ideal pra você tá bom site é guiacorporativo.com.br como falamos as ferramentas e todos os links estão à disposição lá com você Roberto eu prometo eu prometo eu prometo que assim que a gente consiga ter uma vida de volta o podcastologia vai voltar que é o podcastologia que é uma newsletter sobre podcast sobre o mundo do Apodosfera também tá certo enquanto isso eu continuo com a Rec Podcast Criativos sigo lá no Instagram Rec Podcast Criativos tem sempre uma informação bacana tem sempre algo novo lá são dicas importantes que vão aparecendo por lá pra todo mundo tá certo no Instagram arroba Rec Podcast tá arroba Rec Podcast gente eu sou Roberto Camara Jr Roberto Camara Jr em qualquer plataforma no Twitter Facebook tá bom e Instagram procurem é só buscar será um prazer conversar com quem precisar tirar dúvidas e tudo mais tchau gente tchau tchau abraço até acabou tchau tchau